Muito boa noite, exploradores de uma terra desconhecida. Meu nome é Caio e serei seu guia por terras nunca dantes navegáveis. E vou começar aqui apresentando os jogadores que vão jogar hoje em Terra Incógnita, nossa campanha de Pathfinder, e quem joga são nossos padrinhos. Se você quer jogar com a gente, apoie o nosso padrinho e venha jogar com a gente aqui. Agora aqui no chat. Bem, começando aqui, o personagem mais à esquerda possível é o Fox, jogando com Tamor, o elfo. Aí, pessoal, aqui é o Fox, jogando com Tamor. Eu sou mais ou menos o guia nas terras selvagens para esse povo, e espero nunca encontrar um T-Rex novamente. Depois, nós temos um personagem novo que não jogou da última vez, que é o Jorg Draculi, jogado pelo Skept. E aí, pessoal, aqui é o Skept, eu tô jogando com o Jorg. Basicamente, eu falo Jorg, mas vocês podem chamar do jeito que eu quero. Jorg, verdade, verdade. Se eu já aparecer um T-Rex, eu falo para a gente ir. Depois, nós temos o Fernando, o Nyfron, jogando com o Samael. Boa noite, galera. Eu sou o cara que vive no mato e tem um tigre, e é bem antipático. É nóis. E, por fim, nós temos o Guilherme jogando com o Torin, o nosso anão armeiro. E aí, gente, eu espero, tipo assim, não morrer com um T-Rex, enquanto aleatório, porque o pessoal vai precisar de um anão para poder não morrer mais para frente. No mais, é isso mesmo. Uma breve reclamação do que aconteceu nos meus episódios. Vocês todos foram convocados numa taverna por essa mulher aqui que vocês conhecem, que todos vocês conhecem de uma maneira ou de outra, que é a Lumia Incogni, uma famosa exploradora do Reino de Épia. E ela chamou vocês para embarcar numa expedição secreta que envolvia navegar até uma terra desconhecida e explorar um novo continente que, segundo ela, era rico em Kiristar, um metal muito importante, muito precioso, que edita os rumos da guerra, que está acontecendo agora, a grande guerra que está acontecendo entre os reinos mais importantes aqui da Incógnita. Vocês toparam essa viagem, embarcaram com ela no navio, e depois de muitos problemas na viagem, um barco quase afundado e virou tempestades, vocês chegam do outro lado, no continente novo, que até agora está sendo incógnita, em homenagem à sua desprovidora, que é essa Lumia Incogni. Porém, ao explorar a terra em busca de recursos e, principalmente, conseguindo descobrir onde vocês estavam e se localizar, vocês se depararam com uma criatura simpática que correu atrás de vocês. Um lagartão grandão. Vocês nunca tinham ouvido falar antes sobre essa criatura nova para vocês, novidade, que fazia terrateremia com seus passos, e era uma criatura gigantesca, muito grande mesmo. E vocês estuaram no pé, e por muito pouco não perderam o mercador de vocês, ou a pessoa que faz parte da expedição, e é o grande mercador, a pessoa que ajuda vocês com equipamentos e tal, que é este homem aqui, cadê ele? É o Roger. Ele não queria, como fala, abrir mão da mochila dele, queria, tipo, continuar com ela, e ele seria devorado. Mas, não lembro quem foi, eu acho que foi o Sangoldaré, não lembro, conseguiu convencê-lo a jogar as coisas fora e seguir em frente. Ele fez isso, e agora ele está vivo, sem as coisas dele, mas vivo. E vocês, continuam explorando, até que vocês chegam na praia, onde a expedição antiga da Incogni, a primeira expedição que chegou aqui, tinha aportado. E ela deixou um pequeno grupo de pessoas aqui, para construir um pequeno acampamento, para quando eles voltassem. Ele está aqui há alguns meses, sabe, uns seis meses no máximo. E, quando vocês chegam, vocês fazem todos aqueles sinais náuticos, com as bandeiras e tudo mais, bandeiras e bandeirolas, para ser recebidos pelo porto, mas, não há notícias, não há movimentação na cidade. Até que, com um pequeno binóculo, vocês avistam uma criatura rondando pelo porto. E essa criatura, é o que todos vocês conhecem como sendo um zumbi. Então, talvez, o pequeno porto, em que, era o, ponto inicial de vocês de parada, esteja dominado por essas criaturas. E, a Illumini resolve mandar um grupo de busca, um grupo avançado de pessoas, para ir até a cidade, descobrir o que aconteceu, e limpar a cidade dessas ameaças, seja lá as quais forem. E vocês quatro aqui, Tamor, Jorg, Samael e Torin, foram os escolhidos a fazerem parte deste grupo de busca. Então, vocês estão, nesse momento, num barquinho, remando, e em direção à praia. Porém, antes de começarmos o jogo, para valer, vamos a usar um pequeno flashback. Eu não coloquei um flashback, né? Hum, peraí. Deixa eu ver se eu acho que é fácil, rapidinho. Mas se eu quero. Caio, antes de ir, eu só queria pegar umas adagas. Pode comprar, aquele mercador tem algumas amas para vender. Não é uma boa qualidade, mas tem. Bem, há mais ou menos um mês atrás, né? Antes de vocês implorarem, antes de vocês embarcarem na expedição. No porto de Épia, a capital de onde vocês saíram, Yorg, o representante da igreja de Épia, a igreja desídua de Épia, estava, foi convidado por uma antiga colega dele, uma pessoa que você teve algum contato quando você era mais jovem e tal, e é uma pessoa conhecida por ser uma desbravadora, corajosa, e ela faz doações muito vultuosas à igreja de Zélde aqui, de Épia. Tipo, ela explora locais desconhecidos e encontra coisas interessantes e paga um dízimos bastante altos para a igreja em relação a isso. E ela marcou de encontrar com você no porto, basicamente. Então, é um belo dia, assim, uma manhã acelerada, você está aí no porto, vendo as pessoas trabalhando e tal, as crianças correndo, cachorros correndo atrás de pescadores com peixes caindo, aquele barilho habitual de porto. E você está aí em algum local do porto, o que você faz exatamente para a sua... Eu estou parado, olhando meio que os barcos virem, fumando, nessa época eu teria cigarro, cachimbo ou algo assim, Kai? Agora tem. Beleza. Então, eu estou fumando um charuto. E, tipo assim, como eu já estou acostumado com isso, mas as pessoas que vão chegando perto de mim começam a se afastar porque, geralmente, eu tenho uma cara meio mal encarada, sabe? Mas, eu só aceito, continuo olhando assim e ignorando as pessoas fumando meu charuto. tem uma... passando uma mulher com um filhinho dela, assim, sabe? Uma mulher de avental, assim, carregando uma cesta com frutas, né? Aí, estão passando ela com um filhinho, um molequinho, de 5, 6 anos de idade. Aí, o molequinha pode ter você, mãe, por que aquele você é tão feio? E a mãe, cala pouca, menino, vai chamando o menino assim, desculpe senhor, desculpe senhor, e vai andando com eles, rápido, assim, para você não fazer nada. Se o menino olha para trás de novo, eu dou um sorriso, mas o sorriso é tão sinistro, tá ligado? Que vai mais assustar ele do que acalmar de alguma forma. Ele olha, ele olha, você sorri, ele... você esconde assim na saia da mãe, sabe? E desaparece. Neste momento, você sente uma mão no seu ombro. Eu já viro. e você vê a sua velha conhecida Lumia Incogni. E ela fala, simpático como sempre, hein, Yorg? Não tem como eu fazer nada. Como você está, senhorita? Estou animada, bem animada, na verdade. Vê aquele navio ali, ela aponta para o maior navio que você está vendo no porto, sabe? O disparado maior navio. Ok, bastante chamativo. Aquele ali, é o Espada do Mar. Meu flagship. Ó, nova posição. Na verdade, ele está passando por reformas apenas. Eu estou com ele há bastante tempo. Mas, digamos que ele passou por áreas tempestuosas do mar e está um pouco danificado. Mas, eu consegui um patrocínio especial para reformá-lo e, bem, está sendo ampliado também. Em breve, outros navios juntarão a ele, mas ele é o mais importante. Entendo. Mas, qual o motivo de você ter me chamado aqui, Lumia? Bem, digamos que eu estou para embarcar... Meio incomum. A gente se encontrar em lugares assim. É que, se eu fosse te encontrar onde você costuma ficar, na igreja, talvez esse é o outro passo que eu vou te propor. Eu acho que estar fora daqueles salões sagrados pode, não posso dizer, estimular o seu espírito aventureiro a querer algo mais. Entendi. Só tento dar um sorriso de novo assim, tá ligado? Mas, eu paro na metade, eu... Então, nós vamos conversar aqui? Bem, vou começar conversando com você aqui. Depois, vamos a um local mais discreto onde podemos falar mais livremente. Ela subia assim, vem para a canoinha, um navio grande, assim, tipo, indo até a praia. Vamos até a espada do mar, certo? Certo. Apago o meu cachimbo, jogo a quimba no mar, que nessa época a gente não se preocupa ainda com a poluição. Vou seguindo. Tipo, vocês sobem no barquinho e vão remando em direção ao espada do mar, assim, né? E ela está falando, bem, como ele dizia, eu consegui um financiamento para a minha próxima expedição do próprio rei aqui de Épia. Não, entendo. É uma expedição muito importante. Deve ser mesmo, para nós gastar dinheiro assim. Digamos que é uma expedição que pode mudar os rumos da guerra e do mundo inteiro, na verdade. só observo e não falo nada. Não entendo. Estamos em busca de um grupo de pessoas habilidosas, notáveis, que poderiam, como posso dizer, ajudar a... Qual é a minha maneira de dizer? Ajudar a criar uma nova civilização. E eu acho que você é a pessoa ideal para isso. Você está chamando pessoas de Épia, eu presumo. Nem todos de Épia. Tem pessoas de fora que eu também confio, mas a maioria são de Épia. Eu acendo outro charoto, paro um pouco e falo assim, você confia demais. Bem, se não confiarmos nas pessoas em que conhecemos há muito tempo, em quem vamos confiar, não é mesmo? Concordo. Em todo caso, é bom ter uma circulação. Eu vou ver com... Ah, eu vou deixar. Vou ver com meus próprios olhos isso. E tipo, vocês sobem no navio e ela te conta toda a história que eu já contei no episódio superior, não vou contar de novo, de que vocês... Que ela descobriu um continente novo, que tem Cristo, e está com outras pessoas e ela te convida para participar dessa expedição. Bem, você aceita ou eu tenho que ir para você da stream? Como a gente faz? Eu... Eu falo para ela assim, ó, eu sou um... Eu sou um guerreiro da fé, mas antes de qualquer coisa, eu sou leal ao meu reino. Eu vou com você, Lumia. Principalmente para evitar que, como eu posso dizer, as pessoas abusem da sua boa vontade e do seu otimismo. Ela comentou com você, Bem, eu confesso que você era a minha primeira opção para essa jornada, mas você não é apenas patrocinado por mim. O rei de Eppia gostaria que eu levasse o inquisidor para ser o meu juiz, para julgar as pessoas que estão partizando parte da expedição. Então, eu posso dizer, Bem, eu cuido da exploração, você cuida das pessoas. Então temos um acordo. E ela te dá a mão assim, sabe? Eu estendo a mão e segura a dela. Nesse momento, o apagaio está voando assim, em volta de vocês, assim, juiz, 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 e desaparece, assim, no horizonte. Ok. E corta a cena para quatro pessoas em um pequeno barquinho. Navegando em direção às praias do continente incognita. Quem está remando no barquinho? Qual de vocês quatro está remando no barquinho? Eu tenho o dezoito de força, pode ser eu, talvez. Então está lá o anão, assim, com os dois remos, remando no barquinho, assim. Os demais estão sentados, assim, e tem uma tigresa no barco, assim, também, remando com a patinha. Ok. Estou fumando. Estou fumando. Só isso. E olhando a paisagem. Não é dezoito de força. É dezesseis. Ah, o louco. Eu viro para... O que vocês encontraram quando vocês vieram a essa ilha? Bem, no início encontramos uns lagartos estranhos, grandes, tirando o... o gigantesco. Mas nessa aldeia especificamente que estamos indo, quando observamos o binóculo, vimos que eles tinham criaturas como... falaram que eram zumbis. Entendo. Zumbis é... É um manjo de zumbis, né, Kai? Ou não? Tem aula de religião, né? Só para se perguntar. Tenho. Tenho bastante. Então você sabe que zumbis sim. Um manjo deles. Entendo. Eu falo assim, esses zumbis são um assunto bem complicado. Sobre os lagartos, é bom que a gente tome nota deles. Você sabe de alguma característica especial ou algo assim, rapaz? Infelizmente, eu nunca enfrentei um deles. Nós vamos ter tempo para estudar, então. Aí eu vou perguntando sobre as características que eles viram, tá ligado? Tipo, número de dedos, tamanho, mais ou menos, quantidade, essas coisas assim. Eu vou anotando tipo num livrinho, saca, Kai? Porque como... O inquisidor também estuda monstro. Então, eu estou lá fazendo umas anotações sobre isso. deixa eu ver uma coisa aqui. Então, estão vocês aí indo em direção ao continente num pequeno barquinho. Qual que é a ideia? Bem, o que a Indomínio falou pra vocês? Ela falou pra vocês que este local aqui foi o local onde ela parou pela primeira vez quando ela chegou aqui em Terra Incognita há um pouco mais de seis meses atrás e ela deixou um grupo de pessoas aqui pra construir um pequeno porto pra quando eles chegassem, que elas chegariam em uma exposição grande e tal, então teria que ter um processo de abrigo pro pessoal que chegaria aqui. Então, deixou aqui pessoas, não muitas, umas 20 pessoas aqui tomando conta e chegou aqui e viu que o local está meio que deserto e tem zumbis. Quais são os planos de vocês que você pretende fazer? Vocês estão aqui, no barquinho de vocês. Chegar com o pé na porta pra mim é a melhor opção. Não, não é a melhor opção. Calma aí, calma aí, calma aí. Já tem zumbis aqui nessa área que a gente está? Caralho, peraí. Vocês estão, vocês estão no barquinho aqui. Sim. Hum, vamos tentar pegar o arco que não seja muito aderro. O que eu sei sobre zumbis, Caio? É, vamos lá. Tem. Pode rolar o Anjo Legion, vamos dizer. Beleza. É, esse daqui eu acho que se for pra saber coisa sobre monstros, então eu tenho mais quatro, eu acho. Ai, caramba. Caraca, cadê? eu acho que a prioridade seria tentar encontrar se tem alguém vivo aqui primeiro. Fazer um recurso, é, tirar, é, encontrar o maior número de pessoas ali. Que não sejam zumbis. atribuição, percepção, despesa, profissão. Ah, Caio, eu não tô achando os conhecimentos. Se eles estejam encolhidos, precisa clicar no seu token, deve ter um lugar, vou botar o chamado de skills lá em cima. Uhum. Aí deve ter um lugar knowledge, aí deve ter os... Beleza. É o instrumento de conhecimento. Quanto você falou? Eu não tô olhando atualmente na tela. Religião. Caralho, eu rolei mal pra caramba. Ok, foi 15. Basicamente. 11 mais... Não, calma. É, isso aí, 15. 11 mais 4. Ou, é. Calma, é 15, é 15. Beleza. Eu tô pra ter certeza se o bônus tava lá. Uhum, zumbis são o tipo mais básico de morto-vivo. Eles normalmente não aparecem de maneiras naturais, tipo, alguns mortos-vivos aparecem de maneiras naturais. Os fantasmas aparecem, tipo, o cara que teve uma vida muito triste e tal, às vezes ele vai com um fantasma, coisas assim. Zumbis, normalmente não. Eles costumam ser trazidos, geralmente, devido à magia necromântica. Sabe? Geralmente, o necromântico faz eles surgirem. Ou algo do tipo, sabe? Poderes, poderes mágicos. Eu falo assim, existe uma pessoa por trás desses zumbis. Ele é a pessoa que a gente vai ter que lidar aqui. Principalmente. Então você sugere que há um traidor? Não. Não, eu não sei. Mas vamos descobrir. Ok. Certo. Mas, e se encontrarmos pessoas que não são esses monstros? O que fazer com elas? Claro. Vocês estão escutando o barulho de um cachorro zumbi chorando ao fundo? Perdão, perdão. Por um segundo, por um segundo, eu achei que era uma gaivota. é uma gaivota. Agora é uma gaivota. É que não, é que não. Meu Deus. É. Se encontrarmos pessoas, vamos tirar elas daqui, aliás. São nossos aliados, a maioria delas. E vamos perguntar o que está acontecendo. Saber informação é o principal aqui. Aliás, sugiro que a gente tente ir furtivo. Eu dou uma olhada de cima a baixo para um anão assim, tá ligado? A minha armadura, ela é qual? Se for uma armadura que dá desvantagem, impossibilidade, ela deve dar. A gente deve dar. Eu duvido muito que você está usando uma armadura de couro, cara. Também. A minha também não é das menos barulhentas, não. não espere que eu não vá fazer tanto barulho. Ok. Ok, eu já penso assim, é esse cara que vai na frente. tipo, vocês pretendem aportar aonde, exatamente? No porto, mais afastado? Tem algum lugar visto? Sugiro. Caralho. Tem uma concentração maior de zumbi? Olha, vocês apenas viram um zumbi pelo binóculos no porto, especificamente. Vamos chegar por trás de alguma das casas, talvez pela casinha do norte. pode ser, pode ser. Essas criaturas sabem nadar? Ok, perguntei isso para a pessoa que fez na aula de religio. Por Yard. Ok, encontramos uma boiando. É, É. Ela não nada, ela boia no máximo. Ah, talvez o melhor lugar para nós enfrentarmos elas seja a ponte do porto. Caso elas caiam, vão ficar em mim. Eu estava pensando a mesma coisa. E outra coisa, se nós por acaso lotarmos na fonte do porto contra elas, a gente não vai ser, como que eu posso dizer, cercado por elas, provavelmente. O meu medo é a gente não conseguir tirar o barco de lá a tempo, sabe? Caso venha demais. Não sabemos quantos tempos. Eles pulam na água, eles não sabem nadar. De novo, de novo eu olho para o anão. De novo eu olho para o anão. E você, sabe nadar? Pois é claro. Pergunta, minha armadura é pesada? Porque se for pesada, aí sim vai ter desvantagem para nada. Você tem que, eu não, provavelmente, quer ver, vou olhar aqui a sua xixi, eu não sei. com certeza. Normalmente sim. Então eu estou usando uma armadura pesada. Meu Deus. Eu acho que a armadura, eu acho que ela é média porque você não tem dinheiro para pegar uma pesada ainda, sabe? mas o seu swing, que é o de navar, você tem menos cinco, porque você já está contando aqui a armadura. Eu sugiro não lutar. Na ponte. Talvez você possa flanquear as criaturas, ou não? É um bom plano. Pode ser. Pode ser que isso aconteça. E aí nós as encurralamos. Podia ter alguém com com ofício e fazer uma boia, tá ligado? Meu Deus. Ok. Ok, eu viro para o Tamora assim e falo assim, então, o que você acha? a gente vai para o porto ou a gente a porta na praia mesmo? Eu acho melhor evitar conflito direto. Em algum lugar. Em algum lugar escondido, que nem você disse. Eu acho melhor analisar melhor a situação. Vamos saber os quantos tem para querer... E, na verdade, não sabemos se é apenas zumbis que tem aqui. Ok. Ok. Enquanto a gente vai se aproximando, dá para ver mais alguma coisa. zumbi por aí, Kai. É, Kai. Vocês estão com binóculos, né? Rola a perceb... Quem está com binóculos, exatamente? Ou vocês vão ficar passando de mão em mão assim, binóculos? Teria melhor... Vou passar de mão em mão. Eu não comprei isso, não, mas... Ah, vocês pegaram no barco. Vocês pegaram no barco. Ah, não. Então, beleza. Show. Então, eu tenho. Uma lunetinha. É, uma lunetinha, na verdade. Tem razão. Não é razão de binóculos. É uma lunetinha bem precária e tal, mas funciona. rola para mim, então, um... Indica para mim onde cada um você está olhando e rola a perception. Diga, tipo, aponta no mapa onde vocês estão tentando olhar, sabe? Eu quero olhar para o porto em si. Beleza. Pode rolar a perception. Cada um pode olhar para um lugar e rolar, beleza? A gente faz uma coisa assim. Opa. Aqui. Você quer ir chamando um de cada vez para ir rolando? Pode ser, pode ser. Pode começar pelo Yorg, já que ele já falou. É, deu 29, Kai. Olha, no porto, você nota que tem alguns corpos se movimentando devagarzinho. Você viu... E andando lado para o outro meio sem rumo. Consigo mensurar números? Olha... Pelo menos uns oito. Ok. Eu consigo ver pelo menos uns oito no porto. Eu vou dar uma olhada nas casas para ver as janelas para ver se eu vejo alguma movimentação dentro das casas. Qual casa em específico? Escolhe mais. Maldita, Kaival. Eu vou... Eu vou ver primeiro essa daqui que está mais próxima da gente mesmo. A daqui é mais perto, mas deve ser mais fácil. Vou olhar... A que está na frente do porto. Essa aqui. Beleza. Pode rolar, então. Essa casa aqui parece ser um pouco maior que as outras. Ela parece uma espécie de mercado, tá? Basicamente. Ah, tá. Vou me ajudar ela. Beleza. Vai ela, então. Rola a Perception. Tirei dois do dado. Fox, você não consegue ver nada lá. Talvez não tenha nada. Meus olhos élficos não veem nada. Meu Deus. Samuel? Eu vou olhar mais aqui pela frente. Certo. Pode rolar. Samuel, você olha assim e a primeira coisa que você vê é que você é um pouco animado. Parece um cachorro. Você olha melhor e, cara, esse cachorro não tem mandíbula, praticamente. Você pode olhar a parte de cima dos dentes, só. Todo cheio de feridas, assim, sabe? Um cachorro zumbi. E diferente das pessoas que você vê no porto que são meio letárgicas, ele parece bastante rápido, até. Com o cachorro normal. beleza. Beleza. Caramba. E, Torino, onde você quer olhar? Acho que já olharam nessa região aqui. Aqui. Vamos tentar o mais difícil. Vamos ver. A visão alcança até aqui? Qual? Onde está alcança? Onde está alcança? Beleza. Deixa eu ver. Skills. Vamos lá. Vamos procurar aqui agora a percepção. 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 Ah, achei. 13. Beleza. Olha, você nota o que parece ser uma armadura se mexendo lá dentro, sabe? Alguém de armadura. Eu digo para o pessoal, assim, aquela casa mais alta parece ter... acho que soldados lá dentro estão vestindo armaduras, mas não posso dizer se são zumis. Soldados, é? Uhum. Eu sei que teria soldados da expedição lá. Teria, né, Caio? Teoricamente. Sim, sim, teriam. Ok, eu... Vamos tentar remar até essa ilhazinha, até aquela ilhazinha para poder olhar melhor nessa direção que você viu. Para ver se são soldados zumbis ou se são soldados da nossa expedição. O que vocês acham? Concordo com você. Aceno positivamente com a cabeça. Eu estou com os dois remos, então só aceno na minha cabeça, né? A gente vai até essa ilhazinha aqui, Caio. Para poder olhar para chegar mais perto e olhar melhor ali. Vamos ver vocês em um segundo. Alguém do grupo aqui ataca à distância? Eu atiro com arco. algumas facas. Esqueci que você arqueira. Você pode, caso a gente vá atacar diretamente de fato, você pode fazer uma linha à distância e ir eliminando o que der. Aqui dessa ilha. Não sei se o alcance vai dar, mas... O que o colega de vocês aí, o... O... O que o o que o sabe? É que zumbis que os tomam até a pele muito esponjosa, sabe? Tipo, a carne está muito estragada e as pessoas costumem ser resistentes a danos de perfuração. Talvez flechas não sejam muito efetivas. Talvez. Ah, mas a gente fica aqui até morrer tudo. Minhas flechas não são infinitas. É, meus virados também não. Quando acabar a gente pula. Eu viro para o Samaya e falo assim, você é uma criatura estranha. Por acaso, você tem alguma... Sei lá, alguma afinidade com fogo ou algo assim? Não. Tenho afinidade com a minha espada. Eu puxo uma great sword gigante das cortes e bato ela assim no... Bato não, né? E apoio ela no barco. Só acendo com a cabeça assim, e no meu pensamento eu fico pensando será que ele quer compensar alguma coisa? Eu pego eu pego o meu diálogo e faço a mesma coisa. Pensa assim. Ok. Bela espada. Mas não superbo o diálogo. Então vamos para a ilha. A ilhotinha ali. Beleza. Então vocês vão para a ilhotinha. Seguindo rimando até a pequena ilha. Aí tem um t-rex lá. Tem um terrasque lá, né? Basicamente. Caralho. Seria louquíssimo. Vocês vão remando até a ilhotinha. E vocês chegam aqui? Vocês vão aportar na ilhotinha? É... Eu vou ficar dentro do do barco para evitar que o barco saia flutuando por aí. Sábio. Só passa perto do barco com o barco e quem for olhar melhor dali pula na ilha. Isso que é o melhor. Essa ilha tem vegetação? Tem nada assim não, né? Ela tem uma rasteira, sabe? Um pouquinho de mato e uma outra árvore. Ela é pequena. Ela tem... Sei lá. Tipo, um pouco mais de 15 metros de um de uma ponta para a outra, sabe? Não é muito grande, não. Kai, eu quero tentar ir nela. Eu quero, tipo, ir arrastando na graminha abaixo, assim, tá ligado? Para tentar ficar menos amostra possível, sei lá. Eu estou em pé aqui no ponto da ilha. Caguei, para o Stealth. Ok. Ele foi andando todo precavido, eu só passei no passo pesado e fiquei ali em pé olhando. Ok. Um tigre do meu lado. Rugindo, assim. Ok. 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 Beleza. Eu quero olhar para esse outro lado para ver se os caras que estão usando armaduras são zumbis ou não. Beleza. Pode rolar uma percepção de novo. Ok. Vamos lá. Todo mundo ou só ele? Nossa, velho. Só as rolagens boas. Olha, você não conseguiu enxergar direito, praticamente, então você passa a luneta para alguém do seu lado. Aí a pessoa pode rolar. Olha só. Eu olho para a luneta, eu acho que ela está quebrada. Se eu olho ao contrário, você olho do... Nossa, estou ruim também. Eu peço na luneta. Posso? Vai lá. Alguém te fala bem, pelo amor de Deus. Eu acho que eu quase quebrei a luneta. Não, essa luneta está estragada. Olha pela sua. Ih, meu Deus do céu, nove. Eu vou tentar olhar sem a luneta. para a luneta. Olha a sua luneta, então. A luneta, olha isso. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Não, então, é, ok. Eu tenho menos sete, cara, para olhar para esse lugar. Eu tirei quinze, na verdade, cara. com quinze, você não consegue perceber que eles são pessoas armaduradas, não a fluplete, mas armadura bastante pesada e tal, acho que talvez, mais que a boa não, talvez. E não tem muitos, tem uns três ou quatro, sobe. Mas, tipo, você não consegue ver a pele deles conforme você olha, só não tem como formar que eles são zumbis. Mas eles certamente têm comportamento estranho, eles parecem que estão zanzando, de maneira parecida com os zumbis do corpo. Eu posso tirar um tempo a mais e pegar um tectem, ou não? Pode, pode sim. Se não tem situação de perigo. Beleza. Então, eu pego um tectem e o tectem dá 18, se for com criaturas, fica 22. Tem mais quatro. Eu acho que esse mais quatro é para identificar criaturas, não é? É, exatamente. É, é, para identificar. Está aqui no perception, mas eu acho que não funciona no perception, não. Então, é só de todos. É no knowledge. Então, você olha, olha bem para elas e tal, e fica olhando. Mas o tectem é você ficar olhando elas durante bastante tempo, sabe? Você fica olhando até você perceber alguma coisa. E quando você está olhando com o binóculos, você consegue ver alguma coisa mais ou menos parecida com isso aqui. Só que a armadura é mais pesada que isso, tá, gente? Porque eu não achei uma imagem melhor. Beleza. Então, é um zumbi. ele está moscando aí com o escudo na mão, uma espada na cintura e uma armadura mais pesada do que essa aí. E eles parecem estar mais ranzando. Os padrões de movimento das criaturas, eles são zumbis também. Acho que toda essa cidade foi dizimada. Provavelmente não tem sobreviventes. provavelmente. Mas ainda... Eu perguntei o que vocês sugerem que façamos e fico olhando. ninguém sugere nada. Meu Deus do céu, eu tava pensando aqui em mutado. Eu tava falando mutado também, cara. Eu sabia, vim aqui no Discord só pra olhar. Todo mundo mutado. Pô, meu Deus. Eu reforço aquela sugestão de atacar pelo pôr. Só tá a gente nesse barquinho. Não tem nada, né? Sim. O barco principal tá mais atrás, mas eles não estão se envolvendo nisso diretamente. A missão de vocês foi justamente limpar o local, sabe? Não, eu tava pensando em fazer o seguinte. Tipo assim, todo mundo faz todos os zumbis virem pra cá e eu, sei assim, atacar uma bomba aqui pra poder sei lá, fazer os zumbis virem pra cá. Eu queria isso. Eu precisaria de pôlvora pra isso. Eu queria ter pôlvora. O que são bombas? É. Eu ia começar a atacar bomba pra poder só fazer os zumbis virem pra frente. Não, o Samael perguntou isso sério. O que são bombas? Bom... que isso é resposta. Eu acho assim, a gente tem que ver se tem algum sobrevivente. Se não tiver sobrevivente, não sei se é válido a gente colocar fogo nessas casas nesse vilarejo e sair vazando. Mas de todo jeito... talvez seja o único vilarejo que tenha nessas terras desconhecidas. É. Complicado. Então... como vocês falaram, essas criaturas são oriundas de magia. Então, se há sobreviventes, provavelmente há um... algum tipo de mago controlando elas. não, que a certeza tem. Tem alguma pessoa que está controlando elas. Só não sei se essa pessoa está aqui nesse vilarejo. Entendeu? A melhor opção seria nós... Como que eu posso dizer? Chegarmos de fininho. Mas eu acho que não é possível na nossa conjuntura atual. Olha de novo canal. Eu sugeriria... Eu sugeriria aportarmos o local um pouco mais distante da cidade e dar a volta por trás dela. Essa foi a sugestão do Tamor. É. É, só reforçar. eu então reforço ela. Beleza. Eu olho para o Tamor, assim. Eu falo. Vamos no seu plano, então? Vamos. Eu concordo. Vamos começar lá de cima, que é a casa mais isolada. Beleza. Beleza. Só o anão remando pra caralho, tá ligado? É. Bora vir pra cá, bora ir pra lá. A gente fica fazendo torcida. Vai, 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 vai. Bebelinho, chopou ali. Como é que não vai dar, Ele não vai dar. Ele fica remando aí. Aqui é 13. Au! Caralho. Beleza, então vocês vão casar lá aqui de cima, né? É, aqui. Vocês voltam pro barquinho e Thorin, o remador oficial da expedição continua seu trabalho. Se, é, se você quiser eu posso revezar com você, Ano. Eita. Não se preocupe. Eu tenho muita força. só vou te pedir pra puxar o token da boa noite que eu vou precisar dela pra brigar. Sim, pode ficar tranquilo. Só coloca ele aí aí porque esses toques são pequenos. Ia ficar complicado. Pra ele, até que o barco sai remando de volta pra terra pra onde a gente retornou, eu vou, deixa assim, ele fica ali enterrado ali na terra. Beleza. Quando vocês vão descer na praia, assim, pra enfiar o barco aí na areia, ele não tem exatamente uma âncora nesse lugar. Você tem que enfiar ele na areia pra apertar. Quando vocês estão fazendo isso, vocês veem quatro criaturas zanzano, mais ou menos aí próximas. Elas, por enquanto, meio que não anotam vocês. O que vocês vai ter que fazer em relação a isso? Elas estão onde? Vou colocar pra vocês verem aqui só um segundo. Ah, beleza. Eu sugiro deixá-las quietas e tentar evitar o máximo de confronto. um guerreiro fazendo algo geladinho. Inusitado. O problema dessa campanha, como eu não sei quantas pessoas vão ter, eu não posso deixar os encontros pré-construídos. É verdade. Não, eu sei. Não, vai dar ruim muito grande, sabe? Não, eu sei disso. Isso que vai se interessar, que eu vou ser um anão guerreiro tentando, andando na por atividade. Então, tipo, vocês estão mais ou menos aqui, ó. Essa pequena prainha aqui, lá em cima. Vocês estão meio que pra enfiar o navio na areia. E tem um pequeno grupo de zumbis aqui, andando, meio... Eles não notaram vocês ainda, eles não são as mais perceptivas do mundo. Se vocês passarem perto deles, eles certamente vão conhecer vocês, mas vocês podem tentar dar a volta, alguma coisa do tipo. O que vocês querem fazer exatamente. Eu quero dar uma volta nisso daí. eu pego pedras no chão, Kai, se eu achar pedras. Você acha conchas, pedras, pedrinhas, pedregulhos. Eu guardo algumas pedras no bolso. Então, vocês chegam aqui e começam a colocar o barco na areia aqui, né? Vocês estão prendendo o barco na areia. É um processo que não é tão rápido assim, tá? Por conta disso, eu vou pedir pra vocês... Vou pedir pro chat. Deixa eu abrir aqui o bot. Olha lá um alto ou baixo pra mim. Como chama o bot mesmo? Ah, legal. Deixa eu abrir o chat aqui. Eu preciso lá um alto baixo pra mim, mas eu tenho que abrir o bot aqui, ele tava desligado. Caralho, o Augustelos tá assistindo a gente, cara. Não, se não for o Augustelos tá ótimo. Cala, cala, cala. Já pediu. O dano tá funcionando. Calma. Eu tenho que ligar o bot aqui. O bot tá... tava dormindo, eu esqueci de ligar ele. Você contou da nova regra que o Augustelos não pode mais rodar? Meu Deus. Cadê? Aqui. Pronto. Bot conectado. Pode mandar um alto ou baixo pra alguém aí que agora acha que vai. Eu posso rodar só pra os velhos pra mim ou não? Boa, que boa. Boa, que boa. Boa, que boa. Beleza. Conforme vocês estão... Não, na verdade depende do que eu falei, né? Vocês estão enfiando aí o barco no negócio, né? Nesse momento um dos zumbistas ele vira a cabeça assim, ele vira literalmente a cabeça, sabe? Pra trás. Ele não vira o corpo, a cabeça. Ele vira a cabeça pra trás e vê vocês assim e começa a virar o corpo inteiro e começa a direção de vocês. Só um. Nem rolar. Coisas que o faz os outros acompanham. Ah, tá. Podem rolar a iniciativa. Cliquei no token de vocês e cliquei em iniciativa, tá, gente? Ok. Isso, eu tô em face certinho. Isso, isso, perfeito. Eu tô vendo no Q1 aí vai começar bem na frente. Tá legal, eu sou o último. Caísa. Oi. É, eu não sei se dá pra fazer isso, mas como falar é free action, eu posso dar, tipo, hold na boa noite pra loja ir comigo? Ah... Você pode ter feito o seu aí se você começar o combate. Rola aí o seu... 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 Randal Animal, né? Randal Animal. Beleza. Meu Deus, ele vai atrás do zumbi. Você passou, eu acho. Deu dez. Deu dez, você passou. Beleza. Ela rosa assim pra você, mas ela aceita. Comando. Beleza. Primeiro a agir é você, Yorg. Eu vou Eu vim pra trás dessas pedras aqui, eu amo essa música. Eu amo essa música. Eu acho que não vai mudar com a situação. Tô colocando uma outra aqui. Coitado, perdi algum, perdi. Pronto. Você combina mais. Manda bala. Ok, é o seguinte, eu vou pra trás dali, preparo o meu crossbow. E atiro. Beleza. Então você vai andando aí com o seu croco na mão, mira no zumbis e dispara uma seta. Zumbi 1, imagino eu, né, que você tá atirando. Isso mesmo, o Nokia olhou pra gente, basicamente. Rapaz? Rapaz? Que isso? Quem disse que flecha não dá dano? Rapaz mesmo. E você, tipo, dispara seu crossbow nele e, tipo, você mata o zumbis. PÁ! Acerta pra trás da cabeça dele e cai. Morto pra trás, assim. Você não acredita que flechas não são efetivas? Eu olho pro meu grupo e... Vou adiante. Tipo assim, aponto pra eles verem. Tá morto, sua vez. Bicho de desafiado. Mas eu acho que não vai rolar. Vamos lá. Perguntei a básica. Quanto que a movimentação é? Sete metros e meio? Eu acho que você anda vinte, né? Você anda na armadura? Você anda vinte. Ah, não. Você anda vinte. Você anda vinte. E com turno completo? Turno completo não daria quanto? Você pode andar duas vezes, né? Andando quarenta. Ou você pode correr em linha reta. Você anda quatro vezes daí. Só que se ficar afetivo, todo dia tem que ser em linha reta. Tá, tem uma árvore aqui do meu lado, velho. Dá pra ir de boa. Eu vou tentar chegar até aqui, velho. Você atira em qual deles, Fox? Eu atirei no dois. Só que acho que não foi muito efetivo. É, você pega a seta e atira assim, sabe? Você é inspirado pelo Yorg. Mas a seta bate assim no peito dele e cai no chão. Não gruda, sabe? A carne dele é meio mole. Se você não acertar a cabeça igual o Yorg acertou, provavelmente você não vai conseguir afetá-los. Zumbi três. Fael, esse negócio do script chichi do saco seu? De ficar mexendo a tela? Você responde aí. Ou não faz isso pra ele? Faz isso pra mim. Faz isso pra mim fazer isso pra alguém. Beleza, então. Zumbi três. Vai andando. Ele anda muito lentamente. Você vai... Boa noite. Ela aguarda o Samael. Olha a ação que você dá pra ela. Zumbi dois. Ele vai andando. Não precisa de vocês também. Samael, sua vez. Eu vou caminhar até o zumbi aqui. Peraí, deixa eu só arrumar um abonete que tá todo aqui. E eu vou atacar ele. Rapaz. Cara, e você chega com a sua espada, sua Great Sword, e você bate nele, sem bater na cabeça. Você bate no corpo mesmo, e você quebra ele no meio, sabe? Tipo, ele é muito frágil. Você bate nele e ele se desmonta. Você quebra a coluna dele e você vê um pedaço de carne espingando. Deixa eu não ser mais de zumbis pra vocês, né? Aquele zumbi. Zumbi. São zumbis de camponeses, tá? São pessoas simples. São mais ou menos isso. Você quebra ele no meio, praticamente. Ok. Beleza. Boa noite. Ela vai andar até aqui e vai fazer guarda. Se alguém entrar no range, ela ataca. Beleza. Então só rola o random animal. Tranquilo. Ela atendeu o comando e obedece. Torin, sua vez. É, eu acho que só vou... Tô com o martelo sacado e botei aqui, né, velho? Aí eu não sei se é tudo completo. Se é tudo duas vezes, né? Então é tudo completo sim. Não sei se vai correndo até aí. Aaaaaaah! Derrando igual um anúncio. Zumbi 4. O zumbi 4, ele dá um charge. Não sei se não sabe, mas na boa noite. Eu vou rolar aleatório. Pode ser no Torin também, eu acho. Deixa eu ver se tem alcance pro Torin. Zumbi sabe que dá charge? Que loucura. Como louco. É. Eu vou rolar aleatório aqui, tá? 1 é Torin, 2 é Samael, 3 é boa noite. Beleza? Beleza. Torin. É. Ah. Você vê o zumbi andando, correndo na sua direção. Uuuuuh. Cara, é um charge, mas é um charge lento, tá? Ele só anda 30 feats. Ele não anda mais que isso com charge. Ele não anda mais que isso com charge. É normal então. É. Ele chega em você e te bate, dá uma pancada, sabe? Uuuuuh. Puff. Quanto é a sua CA? Se clicar no seu token, clicar em defenses, ele te fala. Nossa, quase que ele me ofense. Defenses, não é defenses. Não sei quem é defenses, não. Defenses de status. CA 20. Cacete. Cara, aí você sente ele batendo no seu corpo assim. Puff. Mas você está usando uma armadura pesada. Seja apenas um leve impacto assim, sabe? Um golpe dentro de você. Mas tipo, ele não toca a sua pele, não te faz um arranhão. Você está bem. Rolou o turno. Põe o lugar com você. Sua vez. É, é o seguinte. Tem como eu recarregar a... A Heavy Crossbow de boa nesse turno? Deixa eu ver. Eu acho que a Heavy Crossbow para carregar é uma ação padrão, não é? Não tenho certeza. Eu acho que é. É uma ação padrão? Eita. É, então... Eu recarrego a Heavy Crossbow aí. É uma full round action na Heavy Crossbow. Ok. Ok, meto meu pezinho na Heavy Crossbow. Puxo... Puxo a cordinha lá. Coloco o virote e é isso aí. Para você acelerar isso aí, você precisa de Rapid Reload quando ele vira a história. Eu viro para o Tamoro e eu falei. É, esse que é o meu problema. Eu gosto mais de bater de perto. Você pode jogar ela fora e eu também, se você quiser. Agora não. Agora não. O time está indo bem. Então ele pega o Bolt e começa a armar assim. Faz muita força para puxar para trás o cabo, sabe? Tamoro, sua vez. Ah, certo. Eu vou andar para cá. Cara, eu gostei desse script, viu? Vou usar sempre. Vou descabeixando. Tem o timerzinho aí, cara. Muito bom. Bonito. Eu andei para cá. E... É, eu achei interessante isso. Fica bem evidente de quem é a vez, né? Uhum. E... Eu... Eu ando, puxo um machadinho de arremesso e jogo no zumbi número 3. Só vai andando assim, sacando o machadinho e... Vai rodando na direção dele. Deixa eu... Abri aqui. Esse negócio... Eu tenho mais um do Point Blank. Eu acho que tá com muita precisão na cabeça do zumbi. Só que o zumbi vai andando cambaleando assim. E por um acaso do destino, ele mira a cabeça para o lado assim. E passa de raspão, cheirando a orelha dele fora. Ele tá cambaleando e ele tropeçou. Aí a cabeça dele abaixou. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Zumbi 3. Esse aqui. O zumbi 3, ele vai atacar a pessoa mais próxima que eu acho que é o Torin também. Pode vir, tem 20 de CA, então eu tô pouco mexendo. Vem até você e te bate. Dá uma pancada. Rapaz! Caramba! É... Eu rolo 20 no dado. E ainda assim, eu rolei 22. Caramba! Ele te bate, dá uma pancada assim e você se sente, cara. Se você tá todo confiante, seu amador é muito forte. Mas ele bate, cara, no seu joelho, acertamente. É uma parte tão desprotegida. A gente causa 6 de dano. Ih, rapaz! Olha lá, olha lá, olha lá! A moldição deu eu me sentir confiante. Cadê a minha ficha? Você pode fazer assim, ó. Fica no seu token, aí tem a barrinha verde lá em cima. Certo? Ah, tá! Ah, é! Nossa! Ah, caramba! Menos quanto? Menos 6. Menos 6. Menos 6. E vocês veem o zumbi atacando o anão de vocês. Ah! Se o touro... É, é. Se o computador... Agora, né? Menos 6. Já morreu. Samael, sua vez. Caio, tem uma pergunta. Se eu, por exemplo, vou aqui pra trás dele e depois a boa noite vem pro meu lado, eu flanqueio ele duas vezes? Como assim? Ou flanquear não acumula? Porque se ela estiver do meu lado... Não, não acumula. Não acumula. Porque se ela tá do meu lado eu já tô flanqueando. Não acumula não. Flanque é tem ou não tem, basicamente. Beleza, beleza. Eu vou bater. E você levanta sua espada e bate novamente do lado da criatura assim, sabe? De chapão. E ela se desmonta na sua frente. Beleza. Boa noite. Quais são as ordens de boa noite? Ela vai atacar. Rola aí o renoímo. Rola aí o renoímo. Não, 10 funciona ainda. 10 funciona ainda. Se é o meu companheiro. E ela chega até o zumbi. E vai lá e morde ele. Não vai ser gostoso não. Cara, e ela morde. A perna dele tira um pedaço de carne. E ela gospa no chão. Ele tá praticamente manco assim. Com o pai nós vamos com um pé em cima. Mas ainda vivo. Ou, quer dizer, ainda morto vivo, na verdade. Torin, sua vez. Sinta o meu diálogo. 7. Que droga. E cara, e você vai levantar o seu martelo de garra pra bater. Mas tem uma palmeira aí, sabe? Uma coisa. Você levanta assim. Quando você levanta, você bate na palmeira. Entra na sua frente as forças. Atrapalha tudo. Maldito da natureza! Sabe? Uma coisa assim. Sei. Poderia ter caído um pouco. Zumbi 4 morreu. Eu viro pro anão e falo assim. É, você gosta mesmo só de falar, né? Seu martelo se chama diálogo. Eu acho que é pra isso, mas que serve. E nesse momento eu miro com a minha crossbow. Aí só pode errar também. Ok. E... Caralho. Meu Deus. Antes de atirar, mano. Calma aí, calma aí que eu tô abrindo a ficha. Tá pesadinho. Tá pesadinho. Clica no token. Clica no seu token. Clica no seu token. Aí deve ter ela em cima. Crossbow. Caralho, eu ganho mais um de ataque só pra orcs e goblins, tá? Beleza. Ah, não. Eu acertei. Beleza. Ah... Você tem pre-size ataque? Não, né? Você acertou mesmo assim, mas só pra saber. Uhum. Não, não tenho não. Beleza. Você tem menos 5 pra atirar em pessoas que estão em melee com seus aliados. Mas não tem problema porque você acertou ainda assim. Com menos 5 vai dar 13. Ué, aumentou pra 5? 4, né? Falei 5? É, pra menos 4. Eu falei besteira. Ah... Eu pensei 4 e falei 5. É muito comum isso acontecer comigo. Então você atira com a sua crossbow. Tchuf! E cara, e você acerta assim, mais ou menos no ouvido do cara. E ele... Tomba no chão. Eu dou um sorrisinho pro anão, mas é aquele sorriso. É. Aquele sorriso. É. Eu tô no ser simpático, mas não conseguindo. Meu Deus. Cara, o anão tá... Depois que acaba o combate, vocês tem um pouco de sangue saindo por debaixo da armadura ou não. Pra gente mentir, ele foi machucado. Droga. Eu dou uma porretada na árvore, ele vai ver se cai um cu. Cê bate na árvore, cara. Aí de um lado, o cancô tá com um caranguejo. Um de cada lado, assim. É. Droga. Eu queria tomar um coco. É... Bom... Tem como tentar estancar a ferida? Cê acha que tá estancada já, de maneira geral. Não é algo tão complicado, assim. Um... Mas tipo, cê foi machucado. Tá com uma ferida aí. Sabe quem é o cara que podia pegar e curar fermento e não pegou? Então... Uhum... Quem curava vocês era o Sangodele, aqui. Nesse brincadeira. Eu... Eu... Eu podia pegar também, mas não peguei. É... Meu Deus, velho. Assim, na minha lista de equipamentos, eu tenho uma poção de cura. Mas eu acho que não vou gastar agora, não. Eu chego do lado do Torin e eu falo... Eu falo, Torin, cê tá bem? Uhum... Eu sou feliz mesmo de batalha. Nada com o que se preocupar. Minha perna tá bem. Ok. Qualquer coisa você recua. E fica aqui atrás. Eu te empresto... Uma adaga pra cê jogar. Ah, aceito a oferta. Mas eu tenho esse martelo. Pelo menos eu pego a adaga mesmo assim. Não, eu não pego a adaga não. Falei da boca. Cê pode jogar o martelo se quiser também, viu? É... Quando eu falo, eu tenho esse martelo, eu imaginei. Ele é mais improvisado e tal, pra gente ter remesso, né? Mas cê pode lançar. Cê funciona. É, eu faço aquele geramento olímpico e mando o martelo. Beleza. Cês querem analisar os corpos das zumbis que cês mataram aí? Seria bom, né? Eu vou analisar. É uma coisa que eu faria. Beleza. Pode rolar pra mim, se alguém tiver. Talvez cês não tenham. Ah, heal. Perícia. Skills heal. Que cura, né? Isso. Eu tenho mais dois de cura. Pode rolar. Pode rolar. Eu acho que eu tô sabendo de nada... De nada, velho. Cê acha que ele está morto? Toril. Tem que ser treinado? Não precisa, não precisa. Por pouco você não acha que ele é mesmo. Tipo, eu pego um martelo e dou um... Tipo assim, uma... Como é que eu vou fazer? Uma cutucada com o martelo no zumbi e falo assim... É. Tá morto. Não levantar mais esse... Por garantia eu vou quebrar o joelho dele. Aquele joelho, velho. Por garantia vai a cabeça. É. Yorg, você assim... Tipo, no seu treinamento como inquisidor... Iiii... Você teve que lidar com... Com mortos livres de maneira geral, com zumbis e coisas assim. Uhum. Você nota o seguinte... Não tem nenhuma ferida visível no corpo dessa criatura... Que parecem ser causadas por armas, dentes, garros, coisas do tipo. Parece que ele simplesmente morreu. Como se fosse uma morte pacífica, digamos assim, sabe? E desde então tá apodrecendo. É. Você acha... Ah não, segue aí, segue aí. Pode falar, Kai. Você acha que pela... Pelo estado de potrefação dele, pelo cheiro principalmente dele... Ele... Esse corpo deve estar sem vida... Ah, sei lá. Um mês, mais ou menos. É o seguinte... Esse corpo que eu olhei aqui... Não tem nenhuma marca de... Mordida, ferida de armas tirando as nossas. E... Isso é muito esquisito. Ele tá aqui... Com certeza pelo menos um mês. Hum... Tipo... Só tem... Só tem... Assim... Não tem como a gente tiver uma carta pra... Pro navio principal, não, né? Não tem como, né? Vocês podem pegar um barco e até lá, se vocês quiserem. Pode fazer, sem problema nenhum. Eu acho... Quem vai resolver é a gente. É... Vamos continuar por enquanto. Certo. Só achei estranho não ter cortes. É cara, tipo... Ele aparentemente é um trabalhador. Um trabalhador braçal, sabe? Um construtor, um pedreiro, um fazendeiro. E ele não tem nenhuma marca no corpo dele. Simplesmente parece que acordou vumbi. Digamos assim. Cara... Poderia ser alguma morte por doença, epidemia ou algo assim... Que matou todo mundo, sei lá. Tô pensando no Resident Evil da vida aqui. É... É possível. É possível. Você nunca ouviu falar sobre isso. Mas é possível que tenha uma morte de doença. Faz sentido? Eu fico com isso na cabeça. Você quer fazer um... Você quer mexer nos órgãos internos deles pra descobrir? Ah... Não sem luvas. Não sei se eu tenho. É... Eu... Eu penso assim. Depois a gente tem que estudar melhor essas coisas. Eu tenho medo de estudar eles aqui. E... Bem... Se é algo ruim e... O que eu falei... Não toquem em nada. Tomem cuidado. Lavem as mãos depois das refeições. Eu olho pra boa noite. Com a boca ensanguentada. Eu olho. Eu olho pra minha perna. Ela sabe que... Ela sabe que não é pra engolir as coisas. Que ela morde brigando. Ok. Eu... Cara... O Tony machucou a perna, né? Nossa... Ok. Eu machuquei minha perna, mas só que ela tem uma armadura. Então tipo... Não tem um corte no fundo. Um rio no Torinho ajudaria de alguma coisa? Olha... Vocês podem... Ele não tá sangrando de verdade, né? Tipo... Sangrando foi um efeito visual meu. Uma coisa que vocês não sabem, mas eu vou contar pra vocês. Tipo... Uma... Aprolte meu. Né? Coisa que eu faço. Eu rolo muita coisa escondida. Então se porventura os zumbis transmitem doenças. E o ataque ao Toril e esse ataque causou uma doença. Eu rolei pra ele fortitude escondido. Beleza. Certo? Vocês não sabem se ele é doença ou não. Se eu faço escondido. Vocês não sabem se eu rolei também. Pode não ter rolado. Pode não ter nada. Mas eu normalmente faço essas coisas. O Yorg, ele tá encucado com isso. Ele tá com essa... Talvez ideia de doença na cabeça. Tem alguma coisa que eu poderia fazer pra analisar isso do Torin? Eu acho que agora você não consegue fazer muita coisa. Porque acabou de ser colocado, sabe? Tipo, se teve alguma coisa aí. É. Não, beleza, beleza. Eu falo assim, Torin. Quando a gente voltar pro barco, você vai ficar isolado um pouco. Hum... Concordo. Mas pelo meu grande orgulho é não. Eu não sei a qualquer tipo de doença. Eu chego perto do Samael e falo, talvez a boa noite vai ficar isolado também. Eu... Ele fala isso. Eu quero dar uma olhada na boca da boa noite. Só por garantia, pra ver se ela não engoliu nada. Que vai, né? Que, né? Ela abre a boca da boa noite. E, cara, aparentemente não engoliu ela não. Ela não sabe cuspir bem. Eu... Eu chego com ela perto d'água e mando ela dar uma lambida lá pra lavar a boca. Caramba, velho. Água salgada, assim, né? Pra dar uma siderizada e tal. Tamur, enquanto as pessoas estão olhando os corpos e abrindo boca de tigres aí, você nota a areia aqui tá um pouco diferente. Aqui... Aonde? Que eu não vi. Eu não vi. Aqui. Ah, agora eu vi. Oh, mano. Eu pensei que era uma areia. Ah... A areia... É uma areia de praia normal, aquela meio branquinha e tal. Aqui, parece que a areia tá meio cinzenta, sabe? Então alguém mexeu em ter alguma coisa, né? Talvez. Tem alguma coisa embaixo. Ou tem alguma coisa embaixo. Eu vou observar, me aproximando. Eu aproveito e pego o meu machado, o machadinho arremesso, pego ele e vou andando perto com o machado na mão. Tipo, aparentemente, é como se tivesse uma... alguma coisa que não é areia, sabe? Uma coisa meio cinzenta e tal, se misturando com a areia da praia aqui. É um... bicho? Não, parece como se fosse... Ahn... cinzas mesmo, sabe? Uhum. Tipo, cinzas de um cinzeiro mesmo. O Jorg deve reconhecer isso bem. É que exista. É que exista, pega. Misturado na areia. Eu me aproximo... Jorg, dê uma olhada nisso. Eu tô chegando pro próximo também. Aqui. Eu olho assim, eu não quero tocar em nada. Eu pego o meu manto assim... O meu manto não, minha... Tipo, minha... Minha jaqueta assim, sabe? Tampo um pouco... O nariz assim, pra não respirar nada demais. Eu... Que conhecimento eu poderia rolar pra analisar isso, mestre? Ahn... quais você tem? Me diga. Ok, ok, deixa eu olhar aqui. Eu fico raspando com o machado, sabe? Pra ver se tem alguma coisa, né? Você tem nome de nature, Tamor? Paranava, eu não entendo. Tenho... Eu tenho, posso ajudar. Pode rolar, pode rolar nature. Caramba... Ok, eu não tenho nature não. Tamor, isso não é uma coisa natural. Você mexe assim, revira... Não parece uma coisa natural. Tipo, digamos assim, praias não tem isso. Mas o que te parece que é alguma coisa queimada? Cinzas mesmo, literalmente cinzas. Eu vou ver se tem ossos nela, tipo, se queimar um zumbi ou algo do tipo. Você vai mexer nela como pra ver isso? Eu tô com o machadinho, né? Encostando nela. Aí eu tô raspando. É só cinzas mesmo. Você mexe um pouco na areia e você encontra um pouco mais de cinza escondida na areia, assim, sabe? Parece que em todo lugar tem um pouquinho de cinza misturado com areia. Aqui parece que tem um ponto maior, mais encorpado, sabe? Vai estar em toda praia, tem um pouquinho de cinza aqui e ali. A maioria tem sido levada pelo mar ou pelo vento. Aqui por alguma razão, assim, de aproveitar pouco e tal, a água não chegar aqui bem, meio que acumulou. Parece alguma coisa assim, sabe? Entendi. Eu aviso isso para os outros. Eu vou ter que sair rapidinho. É só um instante. Eu vou atender o telefone. Beleza. Você tem alguma tonola, Giorg? Não, não. Nature não. Eu tenho... Exploração. Não, não ajuda muito. Alguém, pelo acaso, tem aula de... Religion pode servir, se você quiser. E Arkane, talvez. Ok. Religion. Eu tenho. Religion eu tenho. Vamos lá. Pode rolar. Não, não. Sei de nada. Giorg, você não conhece isso. Você nunca viu nada parecido. Ok. Calma aí. É... Religion. Religion tem um zero, velho. Não adianta dizer também, não. Pode rolar, Torinho. Vou te dar um bônus nesse teste. Acho que talvez seja uma coisa que você saiba. Bezer. É, o bônus é de mais vinte. Não foi o suficiente eu saber, não. Meu Deus. Mas eu vou dizer o que é pra vocês. Você ajudou... Você olhou assim, Torinho, e foi assim... Hum... Que coisa estranha. Eu já vi isso na minha terra. Os anões fazem isso, esse tipo de coisa. Aí o Ark... Tipo, deu aquele estalo. Cara, isso parece muito cinzas funerárias. Tipo, rituais de cremação de corpos. Não é uma coisa assim... Não é pra eles pegarem o corpo e queimarem. Tem que ser um forno super quente pra fazer uma cremação desse nível. É alguma coisa planejada, sabe? Ok. Kai. Oi, diga. Eu vou só dar um Detect Magic por via das dúvidas. Duvidas, isso. Você se concentra e tenta detectar magia aí. Você sente uma aura muito, muito, muito tênue vindo daí. Muito fraca. É quase perceptível, sabe? As ondas do mar e o vento... Eles têm quase tanta magia quanto a própria areia. Mas ela tem um pouquinho de magia aí também. Beleza. Bem fraquinha. É. Tipo, tá quase sumindo. Só que você acha que em alguns dias não vai ter mais nada aí de magia. Beleza. Obrigado por me lembrar que eu tenho magia também. Pelo visto... Aí dentro tem... Pelo visto essa cremação foi feita com alguma magia envolvida. Eu sinto uma aura aqui, mas ela tá ficando bem fraca. É capaz de sumir nos próximos dias. Entendo. Provavelmente um corpo foi cremado aqui. Por isso que você acha familiar, Torin. Talvez. Não toque na... Talvez. Talvez. Os anões, né? Do cenário de terra incógnita. Eles não enterram seus mortos porque eles vivem debaixo da terra. Eles cremam. Todos os anões são cremados. Por isso que você acha familiar, Torin. Entendi. É muito comum cremação aqui de anão. Ok. É... Isso... Alguém foi cremado aqui. Eu não sei precisar quanto tempo. Mas... Então... As pessoas que moravam aqui... Bem... Parece de certa forma recente. Ainda tá cinzas. Sabe? Então... Sei lá. Talvez tenha muito a ver com esses zumbis. Então não toquem... Nessas cinzas. Vamos tomar cuidado. Tem Renan é muito esquisito. Certo, certo. Beleza. Onde vocês vão agora? A gente vai seguir. É... Kai. Oi. Meu Deus. Só é que... Só antes de ir pra ilha de fato. Eu vou me abaixar do lado da boa noite. Eu vou ativar... O Animal Focus nela. De touro. Porque... Em Animal Companion ele fica... Tipo... Pra sempre. Porque eu, idiota, não tinha posto ainda. Então vocês vem a... A... Tipo... A boa noite assim... Raspando. Acho que como se fosse um touro. Pra dar um charge. Sabe? E ficar mais musculosa. Ela fica com uma... Aureazinha de... É como se fosse... Um... Imaginem que é um hologramazinho, né? Na... Pra... De chifres? De chifres, é. Mas não é físico de fato. Não sai um chifre ali. Hum... Ok. Faço um... Faço um sinal da cruz aí. Qualquer coisa semelhante... Da igreja exigiu. Vamos... Vamos... No mundo daquela casa. Pode falar, Turin. Perdão. Os olhos assim... Interessante. Um olhar de... Curiosidade. Beleza. Vamos... Vamos pra uma... Vamos pra uma daquela casa ali. Talvez a gente ache alguma coisa por lá. Certo. Vamos tentar... Vamos tentar ir no... No mínimo... Furtivo. Tentar. Que que cês acham? Hum... Bom... Eu ando um pouco mais atrás. Eu vou andar um pouco mais atrás então. Ok. Eu falo isso, mas eu não tenho muita coisa em furtividade também. Na verdade é porque eu to usando uma armadura que pode fazer barulho. Cê quer que role, Kai? Então, se precisar rolar eu rolo. Não se preocupe. Ah, beleza. Beleza. Ah... E vocês vão caminhando assim, devagarzinho, em direção àquela casa, colocando os pés na areia e tal. Cês veem ao longe assim, os três navios, as bandeiras e bandeirolas, tipo, içadas assim. Cê chegou nessa casa aqui. Ah... Vou pedir pro chat rolar pra mim um D100, alto ou baixo. Mas tem que ser muito alto ou muito baixo, tá? Pra dar merda. Caramba, os zumbis vão explodir a janela e vão sair pulando. Com metralhadoras nas mãos. É. Da última vez a menor rolagem foi 73, tá? Voltei. Voltei. O Gustavo se pediu alto, mas ele rolou baixo, então não deu merda. Caramba. Cês chegam nesta casa e começam a investigar ela, sabe? É uma casa simples de madeira. Apesar do desenho ser grande, ela não é assim não, é uma casa de um cômodo só, tá? Tipo, tem uma cama, uma mesa, aparentemente sobre a mesa tem o que parece ser uma refeição estragada de alguém que preparou e não chegou a comer. A cama tá arrumada, sabe? Tipo, posta como se alguém tivesse de trabalho de deixar ela pronta e tal. E aparentemente isso, é uma casa abandonada que não tem nada, você não encontrou nenhum morador, ninguém aí. Tem algum documento de, sei lá, registro de algum morador dessa casa? Você acha, pelo que você conhece, Torin, que essa casa aqui é de uma pessoa simples, de um trabalhador mesmo, sabe? Alguém que talvez construiu as casas. E esse pessoal, em sua maioria, é analfabeto. Então, você acha difícil encontrar alguma coisa assim dele, sabe? Talvez as casas, tipo, de pessoas mais importantes tenham. Mas essa aqui, provavelmente não tem nada. Creio que aqui não encontraremos nada. Sugiro vasculiarmos um pouco mais. Ok, ok. Se fosse pra investigar essa casa, eu usaria o que, mestre, só pra saber assim? Seria a Perception. Vocês podem investigar a casa, ficar barrado, se vocês quiserem. Então tem que ter o N, se vocês quiserem. Não, eu dou, eu dou, eu dou, eu, eu, por mim eu dou um T que tem, pelo menos. Pode fazer. Eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar, eu vou tentar a Percepção também. Por via das dúvidas. Eu vou fazer o seguinte. Meu Deus. Eu vou chegar aqui por trás da casa e vou ficar observando pra ver se tem um movimento por aqui. Beleza. Eu vou fazer a mesma coisa só que do outro lado. Bonito. Bonito. Então, enquanto eles ficam lá, eu vou dar um Take 20, então, em vez de dar um Take 10. Beleza. E você... Não sei quanto tempo demora. Você vai gastar aí uma meia hora em uma casa dessas. Beleza. Tipo, você examina a casa, detalhe por detalhe, tudo que vocês podem e tal. E, cara, como eu disse, é uma casa super simples, de uma família super pobre, que deve ter morado aí, que trabalhava no porto como construtores. Você encontra umas botas sujas, sabe, que as pessoas deviam usar, umas sopas sujas e coisas assim. Tipo, nada demais, aparentemente. Você encontra, entretanto, Yorg, aquela janela da casa, assim, quando você se estiga? Tipo, tem uma pequena janela, ela não fecha, tá? É uma janela, tipo, que no máximo fica com um paninho assim na frente. Um pouquinho daquelas cinzas meio que no envoltório da janela. Ok, ok. Recuo, vou até meus companheiros e falo, não, essa casa não tem nada. Apenas encontrar aquelas mesmas cinzas na janela. As cinzas da cremação. Da mesma cremação que a gente viu lá atrás, provavelmente. Vamos ficar esperto. E siga em frente. Eu sugiro que a gente venha aqui por trás, ó. Ao invés de ir pela frente, porque pela frente o porto tá cheio de bicho, né? Sim. O porto tá cheio de bicho. Uhum. Seria no... Cês vão aonde então agora? Hum... Tipo, eu sugeria tentar ir até aqui. Ótimo, o computador tá travando. Até onde, meu brother? Até aqui. Sem chamar atenção. Ah, lá na chaminé? É, aqui. Inclusive, agora que vocês olham, vocês notam uma coisa estranha. Essa casa é a única que a chaminé está acesa de verdade. É... As outras casas tem chaminézinhas, mas são de mentiras. Essa tem uma chaminé de verdade acesa. Então, eu acho melhor não chegar logo lá tão rápido. É melhor ir aos poucos. Olha, a gente ir aos poucos e ir eliminando as ameaças pelo caminho. Vendo se tem sobreviventes. É, vamos tentar... Vamos tentar chegar até no fundo dessa outra casa primeiro. Já volto, galera. Já volto. Podem indo aí. Tô indo junto. Eu vou andando, cara. Beleza? Só um segundo. Eu vou andando, só que eu falei. Eu vou ir mais atrás. Porque se eles tiver que chamar atenção, eles vão vir atrás de mim. O staffzinho dos brother andando nessa direção. Eu não tô achando, eu tô procurando. Vamos ver que funciona, vai. Vocês vão andando em direção à... Aquela casa. Beleza. Como vocês vão andando, vocês ouvem um rosnado. Malditos cachorros. Isso, deixa eu achar aqui. Onde é o mapa? Esse aqui. Vocês estão aqui andando numa boa, né? Quando vocês chegam no meio das casas aí, basicamente, vocês ouvem uns rosnados. E vocês veem essas criaturas aqui. Que autorinho? Eu falei que eu tava andando atrás, velho. Caralho. É um cachorro de Resident Evil. É um cachorro que metade da carne do corpo dele, tipo, já caiu, sabe? Não existe mais. Então tem um pouco de carne putrefata cobrindo o corpo dele, os ossos à mostra. Tipo, a mandíbula dele tem os dentes ainda, mas só a parte de baixo caiu. É muito parecido com aquele que você viu pelo binóculo, o Samael. Beleza. E os outros zumbis que estão muito paralisados, praticamente, esses parecem ser inteligentes e mais ativos, sabe? E assim que eles veem você chegando, assim, eles rosnam e já partem pra cima de vocês com tudo que eles têm. Podem rolar a iniciativa. Ah, ok. Ah, coisa boa. Caraca, boa. Sempre rola antes, velho. Meu Deus, velho. Não, pelo amor de Deus. Ontem eu consegui invocar a merda de um deus e aqui eu não consigo mais nada. Tô triste. Ah, meu irmão, level 1, né? Quer dizer que é o quê? É, cara. É só tristeza. Caralho, ok. Beleza. Primeiro agir é o zumbi number 4. E ele vai correndo até você, Samael. E te morde. Sete te pega? Acho que não. Ele chega em você e te morde, assim, você apenas pula pra trás e tira a perna da direção dele. Veio zumbi número 2. Zumbi número 2 vai atacar Boa Noite. Vem correndo até aqui. Cês tão vendo, cara, é um cachorro zumbi. Cai em uns pedaços e vai dando uma tigresa negra e amarela. É uma cena bonita, assim. Vai entrar no próximo episódio de Planeta Animal. Dezoito acho que pega ela, né? Pega, pega. Oito de dano. Cara, ele chega e ele morde ela. O pé dela, assim, com muita força. E depois ele puxa ela pro chão. Vinte pega o cmb dela? Deixa eu ver. Ah, não, 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 esquece. Eu não tenho isso não. Eu não tenho isso não. Eu perdi por cês zumbi. Ah, beleza. Zumbi perde as habilidades extraordinárias. Glória a Deus. Então, cara, ele chega e mete a mordida na perna da igreja. É bastante forte. É a vez dela. Cara, ela vai revidar. Você não deu ordem pra ela nem naquela de primeiro. Ela vai revidar com o mundo que ela tem. Ela dá um ataque completo nele. Garra, garra, mordida. Ela ia fazer isso, né? E é bônus, né? Com o que tá perto de você. Uhum, ela tem mais de dois de acerto com tudo. Tipo, ela acertou a criatura. E uma coisa importante. Como ele tem pouca carne, a perfuração funciona. Normalmente. Esses criatórios aqui não tem RD, conforme a gente das outras. Ah, legal. Então ela consegue dar uma pancada com a mordida. Tira um osso e dá uma pancada no rosto do cachorro, assim. E, cara, ela destrói o cachorro, sabe? O cachorro fez nela, ela fez duas vezes nele. Beleza. Sua vez, Samael. Eu vou bater no que tá na minha frente. Mas... É, não. Eu vou só bater. Cara, e você bate na casa ao lado com a sua espada e quebra ela. Sem ser espada em cima da lavadeira da casa. Ah, achei que tinha quebrado a espada. Que susto. Sua vez, Yorg. Eu saco minha rapieira. Dou um passinho aqui. E... Vou bater. Essa aqui tá morta, tá? Você tá vendo. Ah, essa tá morta? Não, então... Essa tá morta. Ok. Eu não tinha visto o X nela. É, então eu teria que bater na que tá no Samael, né? Mas eu errei de todo jeito, sabe? Tá certo. Até aí, bate na... Na criatura, mas ela pula pro lado. Ela é muito ágil. Amor, sua vez. Certo. Ah... Eu vou fazer o seguinte. Vou chegar... Aqui. E vou atirar no cachorro do zumbi número 3. É, deixa eu pegar aí, se esconde atrás da casa e atira com seu arco no zumbi número 3. 14. Mas ele é muito ágil. Ele não agiu ainda, né? Então ele tá fat-footed. Acertou. Dano foi 6. 7 de dano. Cara, então é... Você acertar um tiro... Que atravessou, assim, a... A barriga dele, sabe? De um lado pro outro. Ele caiu no chão... Se eu conseguir se mexer. Tá bom. Bem, em vez dele, ele só morreu. Torin, sua vez. Cara, quando eu tô lá no fundo... Turno completo pra andar, né? Você pode andar duas vezes. Tá, que vai até aqui. Se eu não me engano. Isso, isso é 40. É, se é 20, o máximo que eu ando, então o dobro seria 40. Eu vou até aqui. E começa a fazer barulho pro cachorro. Ele começa a estar vindo pra mim, se fosse possível. Mas vai. Em vez do cachorro ruim... O cachorro ruim vai te atacar. Vai na sua direção e te ataca. Beleza. Te morde, cara. Ele é muito rápido. Você tá esperando o zoom devagar. Esse é rápido. Ele é rápido, mas... Tipo, você tem uma armadura fucking pesada. Tem um escudo também, se eu não me engano. Você levanta o escudo assim... Ele pula no seu escudo... Passar por cima. Desgravejar em cima de você. Mas você segurando. Tipo aqueles policiais táticos que tem no cachorro, sabe? Que escudo. Então, acaba pulando em você. Separando ele com o seu escudo. Ai, caramba. Caramba. Fez o cachorro ruim no 1. Esse aqui vai atacar o Yorg aqui na frente dele. Yorg. Uma coisa que você não esperava. Ele te morde duas vezes. O que? Caraca, esse bicho tem o CR muito alto. Não é possível. Não, é uma coisa de vida normal. Eu acerto um ataque. Causa o excesso de dano. Quanto foi o CA? Minha CR é 14. Beleza. Eu acertei o segundo ataque. 8 de dano. Então, total 15. Segundo ataque com 8 de dano? Eu caí. Caí bonito, meu brother. E você vê o cachorro mordendo ele duas vezes. Na barriga dele, sabe? Foi bu... Foi bonito. Caramba, o cara caiu. É, o Yorg caiu. Ah, level 1. Meu Deus. É, adoreza. Não, eu tô com... Tem esse que já morreu. Vez da boa noite. Posso movimentar ela? Pode, pode dar o comando pra ela. Ah, beleza. Ela vai ir pra cá e vai atacar. Beleza, ela dá um passo por trás. É, foi isso. Eu vou bater, peraí. E acho que é só a mordida, né? Porque ela... Mas ela é o suficiente de matar o cara. Ela chega aí e ela morde o cachorro com muito ódio e tira o corpo dele pra mim. Pra fora. Morde assim o osso e puxa a colanteira dele pra fora do corpo. E tomba morto. Bonito. Sua vez, Samael. Caralho, cadê o sangue dele aí? Qual que tá vivo ainda? Embaixo do Yorg, né? Isso, isso. Eu acho que foi o que mordeu ele. Não, foi o que mordeu o touro. Foi o que mordeu o touro. Eu vou andar pra cá. Eu piso assim... Ele tentou morder o grande anão. Eu piso em cima do cachorro que morreu, aí espalha... Sei lá, resta pra todo lado. Aí eu dou uma porrada nesse... Nesse... Boa, tô muito de mira, velho. Você pisa no cachorro, pfff, espalha sangue pro teu lado. Aí você baixa no cachorro, mas ele pula pro lado, ele é muito ágil. Yorg, rola pra mim em Constituição. Jesus... Não é? Não, eu disse que você tem menos um de Constituição, pelo amor de Deus. Aí não dá, né? Glória a Deus. Você estabilizou, você não está mais morrendo. Mas você está desmaiado ainda. Colou bem pra caralho, inclusive. Não, não, você continua com menos cinco. Ah, continua com menos cinco? É, se você falhasse no teste, ia perdendo um por turno. Até você passar no teste. A dificuldade é dez mais do que você estava no negativo. Então você estava com um... Você colocou também menos cinco, né? Espera aí. Menos vinte! Calma, não se desespere. Às vezes vinte você morre. Então... Toda você trabalha num teste, vai perdendo um de vida. Até chegar... Mas pode chegar igual a sua Constituição negativa. Ou dez, o que foi maior. Normalmente a Constituição é maior que dez. Normalmente, né? Nos casos não é. Mas... Então... Chegou em condição de que você morreu, aí já era. Se estabilizou, tá ok. Tamor, sua vez. Você viu o cara, o cachorro mordeu o Yorg, tipo... Tirou uma batata da perna dele, assim. Caraca, fudido? Caramba... Eu não posso nem fluquear. Pra pelo menos dar um bom nisso. Eu tô na frente. Eu tô na frente. Não, é porque se eu der volta, eu acho que ele dá tanta possibilidade. Essa... Essa bichinha. Você pode tentar rolar a Acrobatic se você quiser passar por ele sem ter as autoridades. Eu não vou fazer isso não, cara. Ah, não foi o cachorro. A parte boa é que o Yorg não dá cor, porque ele tá no chão, tá? Ele tá... É nóis. Se o cachorro... Se o cachorro tentar me bater, o Samuel pode dar ataque de oportunidade? Não. Bater não. Eu vou atirar com o arco nele mesmo e... Mas como eu vou estar com penalidade, eu só vou ter mais dois pra acertar, na verdade. Penalidade do que, exatamente? Não tem até que preciso? É... Ainda não tenho não, preciso de shot. Ah, beleza, beleza, beleza. Manda bala. Então não tira um, mano. Pois não? Ele tem cover também. Não tem porque o cara tá no chão, porque o cara caiu. É? É... Tá. Daí... Eu perco quatro, mas eu ganho um. Então é menos três. Treze. Treze. Cara, o cachorro é muito ágil. Treze, ele pula fora. Torinho, sua vez. Diálogo. Vamo lá. Boa, cara. Aí você levanta o machado, assim. Ah, o cachorro. Martela. Então você esmarra o cachorro. Eu simplesmente... Bato na cabeça. Porra. Foi bom dialogar com você. Descanse em paz, cachorro. O combate acaba, mas o amigo Jorg de Bastazan ainda está no chão. Tem como... Tipo assim... Fazer... Estancar a ferida dele? Pra fazer ele sair do menos cinco? Tipo... Cura normal raramente vai conseguir ter um efeito de curar a vida. Cabe? A vida de cura tem que ser magia ou coisas assim. Você conseguiria fazer esse processo pra ele parar de morrer. Você pode fazer isso. É, é. Eu vou tentar fazer isso aí então. Cadê cura? Cadê cura? Ele já estancou, né? É. É... Samael, você tem alguma habilidade mágica? Algumas, mas... Se você estiver pensando... É, eu consegui estabilizar ele. Deixa ele mais estável do que velho. Beleza, ele não está mais sangrando. Você estabiliza, pega uma... Você pega pela roupa dele e rasga assim e cobra se a gente está mordido. Então ele não está mais sangrando. Ele já não estava, mas você não sabia disso. Agora você sabe. Agora eu tenho certeza, sabe? Agora eu tenho certeza, sabe? Eu respondi a pergunta que me fizeram aí. Não sei se você ouviu. Não, não ouvi. É... Ele me perguntou se eu tinha alguma habilidade, né? Aí eu falei, se for alguma habilidade de cura... É... Não, não tem. Eu... Então... Eu tenho uma poção. Só que ele parece muito ferido. Aí não sei se vai ser o suficiente. Na verdade... Ô Kai, você sabe como é que faz para dar poção para desacordado? É uma forma de action. Você vai abrir a boca dele e colocar assim, sabe? Na boquinha. Podemos arriscar. Cara, aí gastei sua poção, tá, mano? Então... O meu medo é só porque você levou muito dano, sabe? Aí ela pode não ser o suficiente. É... Mas eu vou fazer isso. Vamos lá. Eu me aproximo, levanto a cabecinha. Eu vamo lá e, por favor, me ajude. Quero eles o Esper pra dar sorte aí, cara. Quer que o chat role aí a poção de cura dele? Não, não quero não. Eu vou fazer o seguinte. Você role e o chat role. A gente pega o maior. Glória a Deus! Fala um D8, pessoal do chat. Pode rolar a reclamação. Nossa! Caralho! Nem precisa! Nem precisa! O Tamor lá pegando a sua única poçãozinha de cura. Caramba, isso foi 50 P.O. Funcione! Funcione! Eu abro os olhinhos e encaro os olhos do Tamor assim. Você olha o Tamor assim, colocando coisas na sua boca quando você acorda. Jorg. E era rápido demais. Esse belo elfo enchendo coisas na sua boca pela sua garganta. Ok! Não é de meia-noite não, Kai. E ele acaba de perceber que tava com a roupa rasgada. Pesado! Eu olho assim e falo, perdão por cair em combate. Não imaginava que a criatura fosse tão rápida. E obrigado, Tamor. Eu vou dar um pra cima e pra trás pra ficar longe disso. Maravilhoso! Maravilhoso! Obrigado, Tamor. Eu ajudo ele a levantar, não se preocupe. Eu não deixaria um companheiro meu cair. Eu chego pro Jorg, olho nos olhos deles e pergunto. Você ainda consegue lutar? Consigo lutar sim. Mas eu acho que eu vou ter que ficar na quarentena. Isso resolve depois. Eu estou no meu braço pra ajudar ele a levantar. Kai, eu... Eu me apoio na galera e eu levanto. Enquanto tá tendo essa... Esse momento meio estranho, eu dou um passinho pro lado, eu encosto na boa noite e agora ela tá com aspecto de urso. Que aí ela ganha um pouco mais de vida. Ah, boa! Ela roja como um urso, assim. Ela tinha ficado um pouco maior quando eu botei ela no aspecto de touro. Agora ela realmente ficou enorme pra um animal médio. Então ela ficou grande. É como é o nome daquele suplemento? Bomba! Sim, 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 o Whey. O nome da magia é Whey Protein. Whey Protein veterinário. Para o seu animal ficar bombadão. Parece que eu mexia. Aí ela ganha acho que dois de vida com isso, né? É. Eu acho que mais, porque ela tem dois dados de vida, né? Então ela ganha quatro pontos de vida. Cara, é tipo... Eu só adicionei mais dois no com, aí pulou pra cinco. Ah, tá ok. Tava certo. Cara, eu começo a coçar minha barba e penso assim... Eu vou gastar muito material fazendo armadura com esse bicho. Eu vou gastar muito material fazendo armadura com esse bicho. Você pensa no He-Man, né? Que tinha um gato guerreiro lá e tal. É. Há uma lenda na minha terra de um anão chamado Príncipe... Esqueci o nome do He-Man. Príncipe Adam. Que tinha um gato guerreiro. Príncipe Adam. Boa. Vamos explorar as casas. Talvez a gente ache alguma coisa que possa nos ajudar. Realmente. São quantas... É só essa casa aqui dentro. Caio... Tem duas casinhas aqui. Diga, diga. É... Eu vou ter... Eu vou falar assim, ó. É... Pessoal, só pra garantir, pra caso aparecer cachorros de novo. Eu vou tentar subir numa casa e observar de cima dela. Pra ver se eu vejo essa desgracinha. É... Eu... Realmente fiquei preocupado com esses cachorros. Eu tava pensando em escalar, mas eu vi meu menos seis em climb. Eu falei... Não, isso não vai dar certo. Beleza. Será que tem quatro em climb, Fox? Eu acredito que eu devo ter uns três ou quatro. Beleza. Espera até que tem. Não precisa. Será que eu tenho que passar no Tec? Deve ser dez pra subir na casa sem os problemas. Ah, eu tenho mais seis. Não, procura. Eu posso ter... Eu teria desvantagem de... Eu teria desvantagem de escalar uma casa com uma armadura. Provavelmente. Claro, sim. Tá tudo na sua armadura... Na sua experiência já. Se você rolar, vai ter a paternidade já prontinha lá pra você. Qual foi a... Qual foi a sugestão do... Do... Que eu não ouvi? Ele subiu em cima da casa pra procurar os adultos. Ah, ok. É, porque como os cachorros não são tão resistentes... A... A flecha... Ela tá bom. Já consegue atirar aqui de cima. Beleza. Se o Jorge estiver... Não estiver se sentindo muito bem, ele pode tentar fazer isso também. Eu posso? Posso tentar, sim. Eu... Eu tento subir numa casa também, cara. Você tem quanto em climb? Menos 6. Não tem como ajudar ele a subir? Como é que você fez isso? Que combo é esse seu pra ter menos 6? Ai, cara. Se chama armadura. Tem armadura. Eu tô com menos 6 aqui. Tem como ajudar ele, Kai? Você pode dar um monte de mais 2 pra ele. Se você falar climb. Não sei se é isso o suficiente. Olha... Pergunta. Pergunta. Quanto que o anão daria de... Quanto que o anão daria de bolos pra ajudar a subir numa casa? Não. Você tem que fazer um teste de climb. Ele ia ser 10. Se você passar, você dá mais 2 pra ele. Ó. O Samael passou. Tem mais 2 de bolos. Eu rezo pra Izidil. Eu rezo pra Izidil. Eu falo assim. Meu Deus, me ajuda. A gente tenta subir nessa casa aqui, né? Pra olhar o posto pra mim. Eu falo assim. Izidil. Meu Deus, me ajuda. Aqui tá difícil. Eu jogo um guidance. Tá ligado? Ah. Nossa. Foi. Beleza. Você tá comprando de mais 5, mano. Tem o Samael e o Thorin fazendo um pezinho pra você. E o Izidil te inspirando. Vamos lá. Vai dar certo. Você consegue. Nossa. Conseguiu. 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 E vocês dois sobem aqui em cima da casa com binóculos. A primeira coisa que vocês olham. Vocês notam. Usando binóculos pra notar isso. Cara. Aqui. Nessa parte aqui da. Cidade. Onde parece ser uma espécie de centro. Vocês veem. Uma jaula. Grande. Bem grande mesmo. Uma jaula que deve colocar um cavalo dentro dela. Ela tá arrombada. Destruída. Uma jaula de madeira. E vocês veem uma criatura. Zanzando. Devagarosamente. Naquela região. Como se meio que. Tivesse saído daquela jaula. Sabe. Não. Tio. De resto. Essa criatura aqui. Pronto. Lá vem. Que isso velho. Ah. Fuck. Tipo. Ela tá machucada. Ela tem essa espada. Enfincada no corpo mesmo. Sabe. E as tripas. Vazando. Pela barriga dela. E ela devagar. Ela não é tão rápida. Que nem aqueles cachorros. Que vocês acabaram de enfrentar. Eu já olho assim. E. Já tem. De novo. Eu teria bônus. Pra poder acertar esse bicho. Sim. Tem. Ele ainda é morto. Mesmo sendo morto. O seu ódio por ele. Permanece. Meu Deus. Nunca imaginou. Que pudesse ver um zumbi. Mais feio. Do que os que já apareceram. Ai ai. Meu Deus. Eu acho que é uma boa. A gente atrair ele. Pra. Aproveitar que estamos aqui. Em cima do telhado. Eu tô falando. Pro Tamor. A gente. Eu vejo ele daqui. Eu não sei. Ele parece ser daqueles tipos. Que são resistentes. A flechas. Sim. Mas. Mora cara. Pode ser muito eficiente. Meu Deus. Você pode ficar daqui de cima. Pra evitar. Riscos. Dois. Outra coisa que vocês notam. É que. Este local aqui. É um mercado. Tipo. Uma espécie de. Mercado. Quem vai comprar. O que ele tem aqui. Aqui né. É a única vila do continente. É um centro de troca. Sabe. Um lugar onde. As pessoas vêm pra. Fazer escambo. De coisas que elas não precisam. Esse tipo de coisa. Tá escrito numa plaquinha na frente. Sabe. Escambo. Aqui na frente. Tem outra casa. Que é reconhecível também. Que parece ser uma espécie de. Depósito. Tipo. Depósito do. Dos próprios. Militares. Dos soldados daqui. Sabe. Fora isso. Aí de cima. Vocês veem essa casa. Que eu já falei pra vocês. Aqui em cima. Aquela única casa. Que tem uma chaminé. Ativa de verdade. E. Essa casa aqui. Ao fundo. Parece uma ferraria. Me gusta. Tipo. Vocês veem lá. Um simbolozinho de forja. Na frente e tal. Então eu vou. Vou colocar umas marcações. Aqui pra vocês. Pra ficar mais fácil. Então aqui é um barco. Que tem o criatura grande. Aqui é o porto. Não sei se tem alguns zumbis. Aqui é um mercado. Ou um centro de trocas. Aqui embaixo é um depósito. Aqui embaixo é uma ferraria. E aqui em cima. É uma casa com chaminé. Hum. Tipo. Essa casa. Que eles subiram. Ela é. Tipo aquela outra. Que a gente viu. Exatamente. É parecida com aquela outra lá. Parece mesmo modelo. Sabe. Pessoa que construiu. Seguiu o mesmo. Mesmo planejamento da casa. Mesmo tamanho. Mesma porta e tal. Eles não examinaram ela ainda. Mas. Principalmente não tem nada também. Eu olho pela janela. Pra ver se não tem zumbi lá dentro. A pessoa do chat. Alto ou baixo. Muito alto ou muito baixo. Pra dar merda. Se você rolar. Tipo. Tem que ser uns 90 pra cima. É um encontro aleatório. Basicamente. Então. Eu só quero olhar. Se tem zumbi lá dentro. Eu não quero. A ver se tem. A ver se tem. A ver se tem. A ver se tem. Muito alto tem. Muito baixo tem. Dez pra baixo. Se for baixo. Ó. Eu pedi o baixo. Ou não. Não tem. Não tem não. Tem nada aí. Tá vazia também. Igual a outra. Eu. Tipo. Abro a porta. Evitando fazer barulho. Evitando fazer barulho. E. Bom. Tento procurar. Sei lá. Informações. De. Algum morador ali. Dentro. Se. Se não foi igual. Da casa anterior. Tipo. Você. É muito parecido com a casa anterior. É uma casa simples. Tem um pessoal trabalhador. Você encontra o sistema de ofício dele. É basicamente. Um fazendeiro. Então ele tem um. Um garfão. E coisas assim. Um fazendeiro. Um agricultor. Um. Que trabalha no campo. Camponês. Tem um garfão. Tem botas. Tem uma refeição aí. Essa foi comida. O cara comeu. É uma casa simples. A gente não tem nada. Você pode usar. Pra se abrigar. Sem problema nenhum. Claro. Mas aparentemente. Não tem nada. Eu pego um garfão. Eu pego um garfão. Eu pego um garfão aí. Uma arma. Vocês sempre podem. Se vocês quiserem. Dormir aqui. Em algum local. Ou voltar pro barco. E dormir. Se vocês acharem mais sábio. Tá? Ah. Olha. É mais sábio. Assim. Dormir no barquinho ali. E meio. Ah. Ah. É. É. Mas eu pego o garfão. E chego lá. Mostro. Bom. Bom. É. Aparentemente. Aqui é uma casa. De fazendeiros. Como a outra. É. É. Vamos fazer o seguinte. Nós podemos. Ignorar o ogro. Por enquanto. Para evitar problemas. Podemos. Ir. Meio que limpando. Pelo. Pela lateral. Pelo rio. A gente. Tentar. Dar uma limpadinha aqui. Desses zumbis menores. No porto. Depois. Passar pro mercado. Um lado. Não dá. Pode ir. Eu ainda. Eu ainda. Gostaria. Eu gostaria. Fazer aquela coisa lá. Que a seira passar por aqui. Que. Evitaria um montão de problema. Mas. Talvez o ogro. Visse a gente. No descampado. Ia ser muito arriscado. Talvez. O mais sábio. Seja. De fato. Acabar logo. Com aquele ogro. Porque ele pode ser o maior. Dos problemas daqui. Concordo. Então. Vamos atacá-lo? Porque. Eu estou pensando. Eu estou pensando. Eu olho assim. Em direção. Por que não chamamos a atenção dele. Para o. Para o mar. Caio. Tem. É. Perto do ogro. Tem alguma outra criatura à vista? Não. Ele não tem nada. Ele está isolado. Ele está isolado lá. Tem. Desculpa. Ele. Ele. Ele está isolado. Então. Acho que. Atacar ele ali. Seria. Seria mais. Prático. Eu acho uma boa. A gente. Tentar atrair ele. Eu só não sei. Como faríamos. De uma fachada daqui mesmo. Não. Não seria muito. Não seria muito sábio. Ele poderia. Se os dois caírem. Se ele for. Muito barulhento. Ele pode. Acabar. Chamando a atenção. De muita coisa. No caminho. O problema. É que. Ele está. Muito longe. O arco. Alcança. É. É. Eu acho. Já seria. Menos. Seis. Foi. É. Trinta. Feito. Eu acho. Não. Acho que é. 100. O arco. É. O meu não é composto, né. Mas se ele não for composto, o composto eu acho que é 120. Cuide. Se não for é 100. Eu acho. Que é exatamente isso. Eu não tenho certeza. Mas é por aí. Ah, é 100. É menos 2 só. Você consegue atirar com arco muito longe. Você consegue atirar com arco muito longe. Você consegue atirar com arco a 800 metros de distância. 800 metros de distância. Se você quer atirar com arco no barco praticamente. Você pode atirar no barco se quiser. Se quiser. Eu atiro com 120, cara. O meu é 120. Você pode tirar uma flecha do barco dizendo help. Eu posso atirar daqui, ó. Seguinte, se vocês quiserem, eu posso... Eu tenho uma magia que eu controlo as plantas e eu posso tentar prender aquele orc até a gente alcançar ele. Essas casinhas, elas têm chaminézinha, mestre? Tem, né? Essas aqui, não. Essas que a gente já não, né? Não, não. Não tem desenhinha, então não tem. Então não tem nem como tacar uma corda pra galera subir, né? Dá pra se jogar por fora mesmo, sabe? De subir aí. Dá pra fazer. Ou vocês subiram. Eu tenho que dar uma olhada no meu kit aqui pra ver se tem corda. Eu consigo acertar ele daqui de cima da casa. Pra atrair ele. Eu falo pro pessoal. Essa belezinha aqui é bem forte. Então eu vou... Bate o meu, cara. Eu vou me posicionar aqui mais pra trás. E ele começa a atrair o bicho e na hora que der a gente parte pra cima, então. Calma aí, cara. Eu... Caramba, eu... Mas vocês acham uma boa ideia? Eu acho melhor do que lutar em campo aberto. E atrair mais zumbis. Eu acredito que... Bom, se eles... Eita. Se eu... Cara, se eles fizer aquele tamanho era um problema. Se você quiser aquele tamanho, não virava não. Se... Eu acredito que é mais fácil a gente lutar em campo aberto do que em lugares muito apertados, porque... Não é como se os zumbis fossem atacar a longa distância e eles também não se aproximam tão rápido da gente. Se todos atacarmos praticamente ao mesmo tempo aquele ogro ali, eu não sei se ele aguenta muita porrada também. Bem, vamos sentar. Beleza. Então a ideia de vocês é atacar daí, certo? Sim. Então está o Yorg e o Tamoro em cima das casas. Eu vou me posicionar pra cá. Beleza. Você vai colocar onde, Torin? Boa noite. Pode se colocar. Eu... Tipo... Sei lá. Aqui, velho. Eu... Eu vou me posicionar aqui, velho. Não fique aí, não. Fique pelo menos aqui, entre as casinhas. Só pra ele não dar uma investida em você ou alguma coisa assim. Tá, fica aqui então. Beleza. Bem, então, pode rolar a iniciativa. Vocês têm um turno de surpresa porque o Willy está totalmente avoado. Vocês sabem o que espera ele. Meu Deus, eu estou um poste hoje. Anões não são boas iniciativas, cara. É um problema sério com os anões. Rapaz, o Ogre é pior. Dá um desconto, cara. Dá um desconto. Meu Deus. Eu vi aquele 20. O cara ainda não consegue ser mais rápido que eu. Estou aqui falando mutado. Mestre, existe alguma ação de mirar ou algo assim? Não, não existe, não existe, não existe, não. Beleza, show. Caralho, eu fui o maior na iniciativa mesmo. Ok. Ah, que não funciona, porque é um gris de batalha. Legal. Oi, diga. Antes de me movimentar, eu só vou dar a ação de hold pra boa noite, né? Porque o planejado era esperar. Beleza. Beleza. Então, espera, espera, calma, gatinho, senta, rola. Beleza. Jorg, você é o primeiro. Então é o seguinte, eu gasto minha ação de movimento, cara, pra fazer isso aqui. Você tem uma ação só nesse turno, tá? Porque é a onda de surpresa. Ah, só tem uma ação só? Isso, isso. Ok. Você poderia ter feito isso antes, se for uma coisa que não seja muito esparafatosa. Se você quiser. Basicamente é isso aqui, estudar o alvo. Ah, não, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo? Aham. Vou estudar ele, e nessa eu ganho mais um, acho que, de ataque e mais um de dano. Se eu não me engano, contra essa criatura. Beleza. Perfeito, você ficou estudando ele à distância, sob dóconos, perfeito. Beleza. E nesse momento eu mirando nele, estudando ele. Beleza, você não tem penalidade nessa distância, né? Ok, não tem. Ok, errei. Foi 11. Mais um aí, né? É, sim. Beleza. Você acerta ele, cara, com o tiro, só que você parte na parte da pele dele que é muito dura. Ele só tira pra você, assim. Não sei o que iria acontecendo. Boa noite, apenas espera. Tamur. Uhum. É... Ele absorveu 9 de dano? Não, não tomou nada, não foi acertado. É, não foi acertado. Ah, tá. Eu fiquei... Bateu na magra natural dele, basicamente. Tá tirando. Caralho. É, tá... Eu acho que ele nem viu que está se atacado. Ele viu. Se o Salel parar alguma coisa, o pessoal tá jogando a flecha longe, cara. Se ele tá com a flecha dele. Não, eu tô só esperando ele se aproximar. Mas se ele vier na minha direção, eu tô com a ação preparada pra bater nele. Beleza. Torin, fará algo? Ou apenas aguardará? Eu... Eu vou conchego guardando o rancor do gigante. Vou esperar ele vir. Beleza. Na vez dele, ele se movimenta na direção de vocês. Quanto que ele anda? Eu não sei quanto ele anda. Deixa eu ver. Eu acho que era 5 feet. 30 também. Então ele anda todos os 30 feet que ele pode andar no turno dele. Ele vai bem devagarzinho, assim, andando. Todos cheios de feridas andando na direção de vocês, assim. Tentando chegar perto de vocês. Muito ódio no meu coração. Yorg, sua vez. Beleza. Eu gasto essa minha ação pra recarregar minha crossbow. Porque é assim que funciona. É nóis. Boa noite, que a gente tá esperando, imagino eu, né? Aham. Fala pra mim, ô Redomino. Me solarei você aguentar. Não vai ser correndo pra frente dele, desesperada. Ah, eu quero matar o Ogro. É nóis. 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 E você vê que quando você acerta a carne dele, explode em pus, assim. Uma ferida que ele tem, uma puçula que ele tem. Puff. E ele continua andando. Ele tomou o dano inteiro, tá? Sua flash já foi muito mais evitada do que você esperava. Nossa. Então talvez o Caio tenha pego todos os seus zumbis e colocado aqui. Não só apenas um zumbi normal. Então só. Samael, sua vez. Vou continuar no hold. Torin, sua vez. É, eu... Vocês não tem machadinha, arremesso, nada assim que você pode jogar? Não nele. É nada que vá em 60 feet. Olha, eu tenho aquela daga que me entregaram. Não, não entregar a daga não. A daga vai ser 15 feet, eu acho. Não, é... Então, tipo assim. É 15 feet pra ele dar e depois a metano. Diga, diga. Eu posso guardar a minha ação pra ele, tipo assim, quando o Samael bater, eu bater junto? Pode. Pode. Panear junto com o Samael. Vou fazer isso, então. Andei a daga. Vem, que zoom. Ai, caramba. Para de cair, fone. Ele anda até aqui, ó. Puf. Próximo turno ele chega em você, Torinho. Bonito. Caramba, ele gosta... Ele sente ódio de anume, mesmo após a moto. Sua vez, York. Eles são os arqueiros, na verdade, sabe? Por quê? Ah. Eu vou atirar nele mais uma vez. Plaft. Plaft. Ai, meu Deus do céu. Eu viro pro Tamu e falo assim, eu acho que ele deve estar meio emperrado. Eu vou lá e começo a recarregar de novo. Caralho, acho que preciso do arco. Boa noite, tá em hold ainda, você deve mesmo comando pra ela. Amor. Oi, diga, diga, diga. Próximo turno eu vou andar pra bater. Eu posso mandar boa noite a gente junto? Pode, pode sim. Só rola o... No seu turno você rola, basicamente. Ela tá te esperando. Tá, tá. Tá agindo junto com você. Deixa eu colocar ela aqui junto com você. Cadê você? Aqui. Beleza. Tá. Tamu, sua vez. Eu olho pra ele. Eu acho que você está muito nervoso, nunca vi uma criatura tão grande. É porque eu não tô lembrado dele. Eu não lembrei de lembrar o que eu já estudei sobre essas criaturas. Eu não lembrei de lembrar. O Kai ainda deu a ousar em mim. É, Kai, eu vou preparação pra quando ele se aproximar, dar um tiro nele. Porque aí já pega o point blank. Ah, olha só, cara. Vai ser quatro ataques em conjunto. Sua vez, Samael. A estratégia já era essa. Eu vou andar até lá com a boa noite. Beleza, nisso você dispara a ação do Torinho que vai junto pra lá também. Ah! E todo mundo ataca junto. Podem atacar, todos vocês. Meu Deus. Como assim? Eles correndo assim. Ah, é de ah! Você vai um de tigresa. O Samael e o Torinho correndo de relação à criatura. Eu corri em direção à criatura, meio que parecendo um touro mesmo, de fato. E eu ativei o aspecto. Eu tenho mais um, então foi dezoito. Eu tenho mais um de... Foi dezoito... Mais um de dano. Você tá tranquilo. Mais um de dano contra o quê, velho? Contra a criatura de metal. Ah, tá. O meu ataque deu 14 de dano. E eu da boa noite, deu... O meu foi 6. E eu... Porque eles mataram ele. Boa, boa! Boa! Enquanto você tá atacando tudo em conjunto, eu tô com um pé na minha crossbow, tá ligado? Puxando a corde. Então a criança tá correndo. Foi andando... Pode falar, pode falar. Eu viro pro Torinho e falo, sabe o que é isso? Em francês, estrategie. Muito sábio, meu amigo. Você falou que ele estava carregando uma espada, né? Com ele. Não, tem uma espada no corpo, não é com ele, exatamente. Não, é, então eu vou lá e vou pegar a espada. Só deixa eu te melhor descrever a cena. Vocês vão correndo em direção a ele, assim, Ah, Gró, Glória! Ele vai andando devagar, assim, Aí chega o... Gró, Glória, Adeus! Chega o Samael, bate, assim, no lado dele, ele dá uma queda, assim, quando ele faz a boa noite, já pula nele, assim, morde o rosto dele, isso o Samael já bate no peito dele, e o Tamora, assim, mirando, com muito cuidado, atira na testa dele, e cara, ele explode, tripas, para todo o quanto é lado. Comi a Crosse mão na mão, pronto, recarreguei. Pronto, recarreguei. Ué! Você pode rolar uma aula de religion, se você quiser, quem tiver aí. Pode falar, pode falar. Eu quero analisar a espada, tipo assim, se ela foi forjada aqui na ilha, ou se foi trazida de algum lugar. Beleza, beleza. Pode rolar o seu profession. Calma, eu dou um grito e falo, não toquem nele ainda. Calma aí, onde é que está a profissão, né? Mais quatro, mestre, 28. Beleza, são segundos. Conhecimento, cadê conhecimento? Ah, está aqui. É... Exploração, meu Deus. Nobreza, era para ter, não. É conhecimento sobre o que, para poder analisar a espada? Pode ser a sua profissão, alguma coisa. Ah, mas é que no local também foi isso. Não estou achando, não estou achando profissão. Ah, deve estar nos background skills. Aqui, aqui. Caramba, mas ele pode até ser escondido, isso viu, foi aberto, agora já foi. Mas depois eu tenho que acertar esse macro. Escondido, os acolários, aí. York. Ainda bem que eu falei, que eu falei para eles não chegarem perto antes. Mas ok. quando ele explodiu, tipo, veio na sua mente, assim, essa lembrança. Isso aí é um zumbi da praga. Tipo, ele é um zumbi que carrega doenças com ele. Oh, Deus. E quando ele morre, ele explode e espalha as doenças. Ele tem um death birth, ele é destruído e tipo, explode e causa doenças nas pessoas. Eu grito para eles, eu falo assim, saia daí agora. Eu acho que já é tarde demais. Mas esse zumbi espalha doenças, pegou em quem, cara? Não, explodiu vocês três aí. Vocês não sabem, vocês sabem porque eu rolei ele. Mas senão vocês não tenham visto o que aconteceu. Meu Deus. Caralho, eu sei que alguém se fodeu. Aqui, apareceu aqui, boa noite, jogou três vezes. Eu rolei a boa noite três vezes. Ah, vocês não sabem quem é quem, então. Menos mal. Eu sei que é quem falou mal. Beleza. Sem problema. Bom, eu rolei ali, deu crítico. Essa espada, ela é de origem de épia. Então, não foi feita aqui exatamente, foi feita em épia. Você conhece o corte, a ferragem, então foi uma espada dos exploradores. Eles enfiaram essa espada na Liga da Criatura, aparentemente. E é uma espada do Master Orc, tá? Obrigada, por essa passagem. Bonito, bonito. Caralho, eu falhei muito, eu podia ter usado esse conhecimento antes, né? Eu fiquei pensando, acho que na próxima rodada eu vou usar conhecimento. Aí na rodada o bicho vai morrer. Ok. 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 É, eu chego no nosso assim. Essa espada, não foi feita aqui. Foi feita em épia. Bom, acho que, acho que os soldados que estavam aqui lutaram com honra, para tentar destruir esse bicho que explodiu. Honra não importa, meu rapaz. Vocês provavelmente estão doentes. Eu sou um anão. Não seria abalado por uma... Espero que não. Espero que não. Bem, vamos dar uma olhada no resto. temos muito o que fazer. Diga, como esse bicho explodiu em mig na boa noite no Thor, eu vou dar uma no Thorin, eu vou dar uma olhada, né? Quero dar pelo menos um rio em mim na boa noite. Beleza. Pode fazer, pode fazer. Meu Deus, o cara... o cara não quer ser nos amiguinhos. Calma, são três pessoas. Tem um de cada vez. É, exato. então você usa seu conhecimento medicinal aí pra tentar cuidar de vocês, Você pega umas ervas, faz um emplastro, limpa o sangue das pessoas e tal. Quem fez primeiro foi em você ou foi na boa noite? Ah, ver o que é melhor, porque senão é metajogo, né? Não, tanto faz. Qual você prefere fazer primeiro? Eu acho que eu ia olhar boa noite primeiro. Beleza, você faz na boa noite, você cuidou dela, então você tá tratando ela da doença. Então quando ela for rolar, se ela tiver doente, eu não sei se ela tá, quando ela for rolar de novo ela tem um monos de mais dois ou mais quatro, não lembro. Eu vou dar uma olhada em mim também depois. Um monos de mais quatro, pode rolar, pode rolar. Cara, eu tô pensando, como é que uma anún pode se curar? Eu não sou isso. Beleza, você faz a mesma coisa, você não sabe se foi eficiente, mas fez a mesma coisa que você fez nela, sabe? Você colocou um emprastro, nela basicamente. E agora, o anão. Então o Samael, 10 minutos, cara, tentativa, tá, meia hora de cuidar das pessoas aí, sabe? Mas você limpou as feridas, tipo, tirou toda, os restos de sangue, fez um emprastro, colocou, sei lá, metiolate assim na pessoa e tal, a pessoa tá cuidada. Meu Deus. Caralho, eu não fiz isso em mim, cara. Ai, é tarde demais pra eu fazer. Em 30 minutos, em 30 minutos vamos ver quem vira um zumbi. o que você faria ou o que você quer dizer? Não, não, é porque eu não sei, eu não sei daqueles cachorros se os cachorros tem doença ou algo assim também, né? Sei lá. Eu fiquei na dúvida. Então como eu caí... Eles aparentemente não tinham. Eles aparentemente não tinham. Eu sou um todo, você sabe, né? Tipo, do que você foi esse pedaço. Esse aqui você reconheceu na hora, por ele ser uma criatura que explodiu. É meio que óbvio, assim, como ele funciona, mas... Beleza. Espero que vocês fiquem bem. Vamos explorar o resto. Tem um mercado ali, talvez no mercado tenha alguma coisa que seja útil pra gente. Aliás, a Spada Masterwork, quem que vai usar? Pra mim não serve, eu uso Great Sword. Eu tenho Focus Weapon, então eu acho que pra mim não... Não, velho. Serve sim, serve sim. Tem a Spada que eu peguei? Tem Weapon Focus? Serve sim, porque... basicamente... Tem um bicho que tem resistência dando perfurante, né? bom ter um cortante. Não sei o Tamor aí, se o Tamor tem alguma coisa cortante. Eu tenho facas, machados e espada. E eu tenho uma espada. Porque eu acabei de tirar do bicho. Ok. Mestre, essa espada é o quê? É uma... É uma Long Sword Masterwork. Espada longa, obra-prima. O Jacoadão pode ser uma boa. que a gente vai enfrentando uma cara que toma... E que... O dano que ele causa, não sei se faz a diferença, não. Caramba, eu não gosto. O Masterwork só dá mais um de acerto, não é? Exato, exato. Ok. E o tipo de dano já... já começa a afetar melhor esses bichos. Exatamente. Bom, vocês vão querer pegar a espada mesmo ou eu levo, é? Não, eu falei que eu pego. Eu falei que eu pego. Ah, tá. Eu te entreguei a espada. Hum, toma. Beleza. Eu vou começar a dar uma olhada mais aqui pro porto, Kai. No porto, vocês conseguem ver zumbis andando. Tem um razoável de zumbis. Uns oito zumbis andando no porto. Vocês podem ir pro porto ou ir direto no mercado. Dependendo pela parte dos fundos do mercado, se vocês preferirem. Mestre, minha acuidade funciona pra qualquer arma ou só pra arma que eu... Só pra armas específicas que podem ser afiladas para a estabilidade. A Long Sword não é uma delas. A Long Sword não, né? Ok. Não, não. Vamos... Ir pelo fundo do mercado. Ah, não. Tá todo mundo ali no porto, eu vou no porto. Já fica aqui em cima... É, no porto tem... Tem um monte de zumbis. Vocês vão enfrentar no porto? Pode ser. Eu acho... Eu acredito que seja melhor limpar tudo que tem lá de fora antes de começar a entrar nos lugares, né? Sim. Herbert, se você quiser entrar, você avisa, tá? Só. Invade o chat. A gente coloca o seu personagem aqui de alguma maneira. que é taputado pelo navio pra cá. Eles chegam nadando. Chega nadando. Vocês saíram sem mim? Me saíram sem o Healer? Eles são loucos! Aqui no porto a gente vai tentar chamar a atenção desses bichos ou vai bater logo? Seria melhor chamar a atenção deles pro... pro Rio. Olá, Herbert! O que é esse, Angelo Delo? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Quer dizer... Não, meu tigre. Pra você. Oi, tudo bem, Herbert? Cura a gente, pela mão de Deus. A gente nem tá precisando de cura. E eu que tô precisando? E enquanto vocês olham olham pro porto, assim, sabe? Tipo, analisando como como cuidar desses zumbis vocês percebem que tem um outro barquinho se aproximando do porto também. E o barquinho tá com uma... um espelho, assim, sabe? Refletindo a luz, meio que pra chamar a atenção de vocês. Acho que eles tão mandando reforços. É, o reforço é uma pessoa. É, o reforço é muito bom. É, o Rambo. Se for o Rambo... Vocês querem limpar limpar a bainha aqui pra ele? Meu Deus. Sangando a reponência pelo espirito desse Rambo que você fala. Muito bom. Muito bom. Vamos limpar o porto enquanto o nosso reforço enquanto o nosso reforço chega. Pode ser. Quando ele nos alcançar ele entra em ação também. Beleza? Eu vou tentar jogar esses zumbis tudo na água. Cara, assim que vocês se aproximam do porto, vocês vão tentar fazer um stealth ou vou chegar chegando mesmo e foda-se zumbis? Eu gostaria de fazer... Eu gostaria de usar o plano B, mas só que... Vai dar muita merda. Vai abrir o stealth. Vai, rola aí. Pode funcionar aqui? Pode, no comecinho aqui pode. Na parte inicial que vocês estão aqui. É, furtividade, né? Também, furtividade. Esse... Ô, Caio, esse porto aqui onde eu botei a boa noite é mais baixo? Ah, não. Não. Na mesma altura. A ideia é que tá a furtividade. Achei, tá aqui embaixo. Eu rolei duas vezes, mesmo. Beleza. Você foi... Como você rolou zero? Você foi furtivo como uma pedra, sabe? Caralho, meu brother. Podem rolar iniciativa normalmente aí, como se nada tivesse acontecido. Caramba, velho. Eu rolei três vezes porque o computador travou. Ô, Caio, eu sei se com os knowledge que já rolaram aí se zumbi toma dano de ácido? Você sabe, sim. Beleza. Então, antes de entrar em combate eu posso castrar a magia na boa noite? Pode, pode sim. Eu vou castrar... Ah, meu Deus. Meu Deus, velho. Os zumbis perceberam que tinha uma pedra rolando no meio do porto, né? Essa magia dura quanto tempo? Só pra mim saber se eu tenho que contar o tempo ou não. Deixa eu... Deixa eu... colocar ela aqui, né? Peraí. Torim, a pedra. Ó, mestre. Eu sei... Eu sei se Protection from Evil adiantaria... Sim. Eles são malignos. Eles dão bônus de mais dois em CA e contra-teste de coisa. Funciona. Eu acho que eu vou dar esse Protection from Evil pro... É, um minuto por level, Caio. Vou nem contar, então. O mate vai durar de boa com essa magia aí. Beleza. Vocês veem que a Boa Noite agora tá com as presas ácidas. Tá saindo... Caindo ácido. O fato de novo o sinal da Cruz de exigir. Eu olho pro Samuel e eu digo assim... Você possui podres bem interessantes. Eu só acendo com a cabeça positivamente. Beleza. Todo mundo rolou aqui. Acho que falta o Sangodele. o Sangodele rolou. Ele é um poste. Onde você mandou ali? A Iniciativa... A Iniciativa dele é 5. Acho que ele só não clicou no token. Pode ter sido, pode ter sido. Eu resolvo, pode achar. É que não tem token pra ele clicar ali. Tá aqui em cima. Ah, é verdade. Tá ali. Ô Caio, coloca a música do Pirata dos Caribe. Eu não posso dar high strike no YouTube. Ah, dá strike. Ah, que pena. Ele é o sexta-feira do Assassin's Creed. Beleza. Primeira energia é você, segundo a ler. Você tá aí remando os barquinhos em direção à praia e vê um monte de zumbi em seus colegas. Tipo, eles estão muito maltrapilhos, sabe? Tipo, você vê todos eles enfaixados com coisas amarradas no corpo. Eles estão bem machucados. Às vezes, né? Não, e ele vê também um barulho muito estranho que a gente é um anão andando. Ai, ai. Quem está fazendo no maltrapilho? Os zumbis ou o nosso grupo? É, então... Os dois. Beleza. É... Eu posso tentar remar para cá, mais ou menos? Pode, pode. Então você gasta a Sanji o movimento remando, basicamente. Eu deveria pedir uma profissão de sailor, mas não. Não vou pedir, não. Sacanagem demais. Vai achar um sailor pra isso. E você vai remando o barquinho até aqui. O mais louco é aquele único que pode ter profissão sailor. Sim. Mas hoje eu não estou com o espírito do marinheiro, eu estou com o espírito do sacerdote. Ah, pensei que era o do Rambo, cara. Sacerdote. É... Ele puxa um AM16 não, ele puxa o AM16 na perna e começa a... Se Rambo curar, eu boto o espírito do Rambo. Não tem um Gunslinger aí, ele pode chegar para o AM16. O ano o Gunslinger está no meio. E você chega aí, no seu segundo momento, você vai fazer alguma coisa em São Padrão? saco a lança, né? Aparentemente você é atacado muito breve. Beleza, você saca a lança. Samael, sua vez. Eu vou esperar para a Gicaba Boa Noite. Beleza, então você espera a sua tigresa que está aqui, beleza? Zumbi 7. Qual que é o Zumbi 7? É o que está ali atrás. Cara, ele vai andando assim, vagarosamente em direção a vocês. Oh não, ele percebeu o Tori. Tori, talvez. Tipo, essa parte aqui debaixo, aqui que eu vou clicar, ela tem alguma altura? Mesma altura do porto normal. Tipo, eu queria tentar chamar a atenção desses zumbis para ver se eles conseguem seguir a linha reta. Para ver se eles caem no mar. você pode tentar. Você pode tentar. Eu vou tentar. Ô, 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 ô. Eu tirei cinco iniciativas ou não? Oi? O que eu teria que rolar aqui para tentar chamar a atenção desses zumbis para isso cair no mar? Isso é não tem como rolar muita coisa, você tem que só chamar a atenção deles aí, porque eles não são de inteligência. Eu fico batendo no meu escudo. Pelo seu stealth, rola no chão aí que você chama ele. A minha iniciativa foi 11.2 Lá em cima Bom, então eu fico batendo Então eu escuto no martelo Bato no martelo, assim Zumbi 2 Qual que é o 2? 2 e eu que tá lá atrás Ele só anda os 30 feats dele Sem muito segredo Yorg, sua vez Beleza Eu pensei que você ia pra frente, Turin Eu... Loco no Samael Só magia que nem Eu falo assim Eu protejo os meus companheiros Estou mal que a sua alessa Fico nele Ele recebeu a proteção Quanto Eu tomo Beleza Eu moro Você tem um bonus de mais 2 E CA e saves Contra as outras malignas Tem eu? É Foi ele que você sou, né? Foi ele, foi no Samael Sua vez Mas Pode falar Pode falar Deixa eu só me mover Eu vou Posso me mover aqui Para esse barquinho Pode, pode sim Beleza Então eu me movo para esse barquinho Beleza Eu vou chegar para cá Mas eu vou inverter a minha posição com a da boa noite, tá? Beleza E eu vou atacar o... Esse zumbi aqui na minha frente Chega aí e ataca o zumbi Deixa eu só... Eita Ah, com aspecto de touro, tá? Eu tenho... Foi 13 a rolagem Beleza Você acerta ele e tipo... Desmonta a criatura Sou o Great Sword Beleza Ah, boa noite Calma aí Calma aí Tem muito zumbi Ela vai ficar aqui, ó Beleza Zumbi 5 Cara, o zumbi 5 vai em direção a você, sem coisa a ler Caramba, então eu queria dizer que batei muito com o zumbi Então eu queria dizer que batei muito com a coisa Pode assistir algum perto de você, talvez ele vá Mas sei que tá... Não tinha que ser com o doler Ele destaca com a criatura mais próxima normalmente Tereza, ele chega em você e te bate com... Dá uma pancada, seu doler Faça um teste balanço aí, não bate pra mim o caralho Ah, eu rolei a iniciativa, ô, cara. Minha CEA 16. Tranquilo, você esquiva, sem problema nenhum. Até te bater aí no barco, mas, tipo, não acontece nada. Tamor, sua vez. Tá. É, eu vou fazer o seguinte, eu vou andar até... E puxando uma faca aí a preparação, pra caso esse zumbi 2 se aproxime e eu jogo nele. Tipo, quando tiver no alcance de 3 metros. Beleza. Zumbi 8, qual que é o 8? O 8 é que morreu. É. Zumbi 1. Zumbi 1 vai andando aqui. Chega até aqui. Zumbi 3. Oi. Tá dizendo no Protection from Evo que criaturas que usam... Malignas que usam a arma natural. O ataque daquelas quase... Malignas invocadas, né? Conjurado. Com moradia de Summon Monster da vida e tal. Não é o caso dos zumbis. Beleza. Alto ou baixo, Thorin. Vai alto. Beleza. Esse zumbi resolve de atacar. Tenta pelo caminho mais difícil. Mantém. E ele afunda. E vai boiando. Ele vai boiando. Ele vai boiando. Ele vai boiando. Ele vai boiando. Vai boiando pra longe, né? Levando pelo mar. Basicamente. Que caralho. Fiquei com medo agora. Zumbi 4 vai andando até aqui com toda essa velocidade ridícula. Você nunca assistiu... Noite do Wastelius que tem a cena do zumbi lutando com o tubarão? Você não viu não. Caraca. Ó. Esse zumbi chegar aqui, tá? Vai andando até aqui. Ahn... E para. Você quer atacar? Pode atacar ele. Vou jogar a faquinha. Jogar a faquinha. E mais... Vai ser um ponto... Mais um. Em relação a ele. Então foi... 5 de dano e 12 de acerto. Ele se acertou, tá? Eles não tem armador nenhum. Eles são camponeses. E você acerta a faca assim no meio da teta dele. Ele tá vivo ainda, mas muito machucado. Ele... Virou turno, sanguadorê. Sua vez. Eu... Chego no barco e começo a balançar de um lado pro outro tentando derrubar o zumbi assim. Beleza. Botando peso pra um lado e pro outro, pro lado e pro outro, pro lado e pro outro. Beleza. Rola um cnb. Tem um bônus aí. Esse é o trip mais louco que eu já vi na minha vida. Pelo cenário. Né? Acho bonito a gente usando o cenário. É... Calma. Acendei na ficha. Você pode clicar em offenses ali em cima tem. Bonitinho. No seu token. É... Aqui. Beleza. Com um bônus eu consigo passar. Um bônus de mais dois. Às vezes você sacoalha o barco assim ali. E ele cai. Pfff. Na água. Zumbi 7. Calma. Aí eu uso a minha ação de movimento pra andar. Pode andar. Beleza. É... Ele morreu, né? Ele morreu, né? Ele tá fora de combate. Ele não morreu. Ele tá fora de combate apenas. Não vai lutar mais. Ele vai chegar lá no outro continente eventualmente. Se não vai lutar com o marco. Zumbi 7. Ele anda. Tudo que ele pode até aqui. Torinho. Uma vez. Portos vivos conseguem passar pela zona onde você imagina. Então, né? Eles morrem. Eles deixam desistir naquela área. Ah, fica aqui. Eu não tô incompleto. Pode ir. Beleza. Beleza. Zumbi 2. Zumbi 2 eu acho que ele consegue... O pior, cara, é que eu não consigo atacar você. Porque o zumbi ele só tem uma ação. Ou ele anda ou ele ataca. Ele pode dar um charge. Mas ele não pode dar um charge e pedir na frente. Então ele só caminha vagosamente até você. Passando pelos coleguinhas. Ele sai da frente. Pede licença. E chega aqui. Yorg, sua vez. Pra remar eu gastaria uma ação padrão? É só de movimento, pra remar. Beleza. Eu vou dar uma empurradinha com o remo. Só pra eu parar mais ou menos aqui, ó. Onde que tá esse zumbi morto aí. Tá ligado? E com minha ação padrão eu vou atirar com a crossbow. Posso supor que... Todo início de combate a crossbow já tá carregada, mestre? Mas espero que sim. Se não... Se não... Se não... Se não... Opa! Beleza. Então você pega o barquinho aí. Eu quero acertar esse bicho aqui atrás. Ele não tá em combate. Então você atropela o morto-vivo com o seu barco, né? E... E atira. Ok, vou lá. Tá um triste na cara. Ô, louro. E você dá um super tiro e acerta no pescoço dele. Mas, cara, ele... A carne dele é muito macia pra você. Então, tipo, você não consegue causar tanto dano como você gostaria. Mas causa um estrago bonito. Beleza. Eu posso fazer um conhecimento ainda, mestre, ou não? Pode. Free action. Beleza. Eu quero saber se esses zumbis são... A diferença desses zumbis pros outros e tal. Esses parecem ser os mais simples, sabe? São apenas mortos-vivos devagar que batem nas pessoas. Não tem nada de mais. Não são rápidos e não são... Que você até hoje você sabe carregam doenças. É, tem resistência a corte, essas coisas? Isso. Resistência a perforação e a contusão. Tô tomando... De corte. Perfeito, perfeito. Não, tranquilo. Samael, sua vez. Eu vou ficar daqui de onde eu tô. Mas a boa noite vai dar um passo de ajuste pra cá. E eu vou bater nesse zumbi que tá na minha diagonal. Beleza. Só rola o seu reino animal pra ver se ela vai obedecer você bonitinho. Beleza, beleza. Eu acho que tem... Ah, tem uma macro lá. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lá está totalmente... Obedecendo. Eu vou atacar esse zumbi que tá diretamente na minha frente. Show, caralho. Você até captou o zumbi com a sua great sword. E a boa noite vai dar o full round dela no outro, né? Que ainda tá vivo. Beleza. Ela dá um passo pra frente. Pura em cima dele. Morde. E ataque com as garras dela. Com a mordida ela já mata, basicamente. Boa. Beleza. Ela agarra apenas pra passar o tempo, porque não precisa. Beleza. Zumbi 5. Morreu. Tamor, sua vez. Mesma coisa. Eu... Dou um passo pra cá. E... Só que dessa vez eu puxo um machadinho de arremesso. Beleza. E atira? Não. Eu preparo pra quando eles chegarem mais perto... Pra quando incremento. Beleza. Beleza. Zumbi 1. Ele vai andando... Vou deixar esses caras que morreram aqui. Tá? Vou colocar eles na água. Ele vai andando até vocês aqui. Chegaria até aqui, basicamente. Pode atacar o seu machadinho no caminho, tá amor? Treze e oito de dano. Então ele vai andando... Olha o machadinho... Na testa dele. Ele cai no chão morto. Machadinho com dano de corte assim, né? Que bizarro pra não pensar. Você mata ele. Beleza. Esse zumbi já morreu. Esse zumbi tá vivo ainda. Ele apenas caminha. Uh... 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 Tá aqui. Esse zumbi aqui já morreu. São Godales, sua vez. Os zumbis estão... Acho que tem dois vivos. E dois boiando. Certo. É... Julgando... Tem alguém do grupo que parece que está ferido... A ponto de precisar imediatamente de cura? Imediatamente não. Mas eles estão bem machucados. Tipo, você consegue ver a Boa Noite. Tá bastante machucada. Você consegue ver o Torin machucado. Você consegue ver o... O... O Yorg. Bastante machucado. Não sei como é que consegue ver eu machucado tendo... A minha armadura... Tá tapando pra mim mesmo. É que ele tá... É que ele tá... Com aquela cara de... Meu Deus, eu estou machucado. Sabe aquela... Ah... Ele pisa assim no chão, sabe? Da perna onde machucou. Ah... Maldita perna! Sabe? Tipo... Aquele esvéio que ficou xingando a coluna. É... 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 Vem cá... É... É... Vamos supor que eu... É... Diga um... É... É... Que já está estabelecido no cenário de... Isildi por enquanto. Isildi. Pronto. Eu... 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 Tem... Tem Durin também. Tem, tem dos anões. Verdade, verdade. Tem Durin também. É, mas eu acho mais fácil eu puxar o espírito de um clarego de Isildi do que de Durin. Sim. É... Em nome de Isildi... De repente todo mundo se fica... Surpresa assim. É... É... Que... Os ferimentos desse animal se fechem. Ah... Aí eu dou uma banana pra Yorg e cura o... Boa noite. Calma aí. Os ferimentos desse animal se fechem e eu vou dar uma cura no Yorg? Caralho. Exato. Quando ele fala por Isildi, lá de trás eu falei isso aí. E o que que deu no final das contas? Eu curei... Tá curando a... Boa noite. É... Curou tudo. Tá full, né? Tá cheia. A máxima. Eu não vi quanto foi a cura. Fala a verdade. Eu joguei agora. Foi 9. É, curou 9. Só tô criando 9 hoje, né? Hoje tá bom as curas. É... Deu um overheal nela. Beleza. E a tigresa está curada. A ferida ela se estancou. Ela tá 100%. Bem, o zumbi 7. O zumbi 7, ele caminha até... Ah... A pessoa mais forte tá boa noite, provavelmente. Ele vem até boa noite e ataca. Ah... Ataque de oportunidade? Ou não dá pra... Ele entrou na sua área. Ah, tá bom. Cara, ele vai... Ele tá muito... Ele foi atrapalhado. Ah... Tenta bater na boa noite e ele erra. Feio. Foi eu. Sua vez, Torinho. Vamos, vamos chegar nele. Ah... Como eu tô usando o escudo, vai o diálogo normal. 5, 2, 1. Beleza. Você pega o seu... É martelo, né? É martelo. E você bate nele. Por ser um martelo, você não consegue amassar tanto ele assim. Porque ele tem uma pele meio... Meio... Meio bizarra, meio mole assim. Então não vai ficar eficiente. Aí você deixa ele machucado. Então... PÁ! Uma martelada assim. Tá batendo num bife, sabe? PÁ, 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 PÁ. Eu dou uma martelada, tipo assim, na região da coluna dele e... anda pro lado. E tipo, ele ainda vive ou... Não, depende da sua função de vida. Ele ainda está aí. Mãezubi, 2, morreu. Yorg, sua vez. Eu vou sair... Ah não, é full round, né? Então no barquinho aí eu sento, no barquinho, pé na crossbow, puxo, armo ela, toda a minha ação. Se carrega, sabe? Samael de pito, né? Vida dura, vida dura. Você talvez seja multado, Daifron. Ah, eu tava. Enfim, vou andar até aqui e vou atacar. Esse ataque vai gerar outra oportunidade, viu? Só pra te avisar. Ah, é verdade, né? Mas você tem bônus, cara. Eu posso dar até aqui? Eu posso dar até aqui? Vai causar do mesmo jeito, ao menos você dá uma volta pra fazer isso, você vai dar uma volta, né? Não, foi mal, foi mal. Eu ia parar aqui, foi mal. Aí tudo bem, aí tudo bem. Isso vai dar ataque de oportunidade pra mim? Não, só dando ataque de oportunidade pro zumbi. Ah. Cara, tá em busca do ataque de oportunidade. É. E cara, ele se decapita outro zumbi. Puff, com segredo de sorte. Cara, tu não sabe quando salva alguém. Ou perra alguém. Beleza, você vai dar alguma ordem pra boa noite? Vou, ela vai atacar. Então, só rola aí. Ela tem mais um d4 pelo acídio mal, acho que eu olhei. Pro dano, né? Isso foi um charge, por um acaso? Não, porque ela não tava em linha reta. Beleza, beleza. Então, você errou a mordida, eu acho. Descer 10. Você tem algum outro bônus? Ahn... Não, 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 não. Então, você errou o ataque. Você foi morder ele... E ele esquivou. Nossa, boa noite tem power attack. Eu nem lembrava, olha só. Beleza. Tamor, sua vez. Você vê a boa noite em frente ao zumbi. O zumbi age depois dela. Eu vou jogar a machadinha daqui. Você caminha até aí com o machado na mão e atira. Certo. 6 de dano. E se acertou, o machado ela não testa do zumbi, cara. Ele tá quase morto. À vez dele, ele vai dar uma pancada na boa noite. Quanto é a ser a dela? É... 14. Beleza. Ele bate nela, ela pula pro lado e esquiva. São Guadalê, sua vez. Beleza. Deixa eu ver... Não chego. Não chego. Atira sua lança também. Tipo... É... Eu tô pensando nisso. Eu atiro minha lança com um ataque rangelho. Beleza. Você vai andando assim, seguindo o exemplo do seu amigo Tamor e atira lança. Tipo... Como o meu ataque com a lança é exatamente o mesmo que o meu ataque melee e o rangeded, eu vou... Beleza. De boa. Eu vou usar a mesma... Você acerta, o problema é que é piercing, né? É... Você acerta, o problema é que é piercing, né? Você acerta, você atravessa a perna do bicho, mas não faz muito efeito. Morre. Tem. Você já morreu? Torin, sua vez. Torno completo pra chegar no... Porque eu não posso... Eu não posso fazer muita coisa. Cara, atira o seu martelo nele. Anda um pouquinho e atira o martelo nele. Tá, beleza. Eu vou tentar fazer isso. Eu tiro com destreza. Isso. É um ataque a menos quatro que é mais improvisada, tá? Você não tá usando uma arma feita pra ser a queimaçada. Tá, beleza. E menos oito do... Cobertura e... E você bate assim... Vai lá longe, machado, martelo. Martelo. Diálogo não funciona a longa distância, cara. É só... Só um cochiche que funciona. Não pode ser... Gritando pelo martelo. Olha só, caraca é. Sua vez, Yorg. Beleza. Eu posso me mover pra cá, mestre? Pode, pode sim. Beleza. Aqui... Aqui eu tenho um cover ainda da... Boa noite? Cover não, mas você tem aquela questão de atrar em melee, né? Tem menos quatro. Ah, beleza. Tranquilo. Eu pego minha cross, eu coloco minha linguinha de lado assim, fecho os olhos e... Fecho os olhos? Vai ser... Os dois! Os dois não! E você acerta! Mas não cassa tudo nenhum. Tira, cara! O cara... O cara... O cara... O cara... O cara atira... O cara atira com os dois olhos fechados, acerta e ele causa dano. Acerta o braço dele assim, tipo... Mas a carne dele é muito mole, cara. Não adianta muito. Samael, sua vez. Ninguém consegue matar esse zumbi. Eu vou correr até aqui. Eu posso dar charge do jeito que eu... Do jeito que eu movimentei, não? Você não pode que tinha gente na sua frente só. Ah, tem gente na sua frente, verdade. Tem coleguinha na frente. E... Se você parar aí, você vai levar uma oportunidade de novo. É. Você pode parar uma atrás. Não, eu vou tomar ataque de oportunidade. Eu tô estressado. É, seu zumbi não vai perder essa oportunidade. Nunca teve uma. Ele erra. Perdeu a oportunidade. A única que teve na vida. A única que teve na vida. Porra, rapaz. É isso aí, ó. Caralho, caralho, hein. É um estresse, é um estresse. Cara, você chega aí e você consegue matar todos os zumbis que tinham aqui. Aaaaaaah! Pfff! Pô. Pronto. Chega! Nossa, o crítico São Godolais, Thay Você acabou de ver esse homem estranho Que você conhece do navio, Yorg Gritar as palavras De Zild, seu deus Eu vou chegando perto assim Eu vou buscar meu Eu vejo que A Lumia mandou reforços Eles estavam se precisando realmente Sintam a graça De Zild Só Zild e Sabara, todos São Godolais Um pouco Você parece Ter divindade Ter magias De cura e conhecer dessa arte mística Seria interessante Se você observasse A mim A boa noite Ao Thorin Que é possível que estejamos doentes É verdade Alguém está até tossindo Eu cheguei doente Eu não sabia que você era Um Um Crente de Zild É Zild mesmo, né? Vai que eu estou Zild Zild Vai que eu estou errando o nome do meu Deus aqui É porque Eu não sabia que você era um crente de Zild Na verdade Eu estou com o espírito de alguém que é Mas Zangudelé é bastante versátil Até na sua fé Entendi Eu não falo nada Só balança a cabeça e dou um passinho pra trás Nós enfrentamos um Provavelmente eles foram infectados Seria mais medicina ou seria mais healing Ou mais que não lege religião Assim Como eles foram infectados Mas eles ainda não tiveram o sistema da doença, sabe? Então só dá pra saber quando vai se manifestar Daqui a Depois de incubação Por enquanto você não sabe Alguém espirrou neles, basicamente Ô Caio Você poderia usar mais dito até que te decise Decise aí Funcionaria Cara, no momento que o George falei Estou olhando com uma cara de mal Não subestirem o poder de uma doença Na dúvida Vocês poderiam tomar um banho aí do mar Vai que ajuda Você percebe, inclusive Zangudelé Aqueles que esses três já foram tratados Já foram Alguém já fez medicina deles Alguém já gastou um tempinho Tentando protegê-los Seja lá o que for isso Foi o Samael Eu vou aproveitando esse tempo E vou pegando as adagas enfiadas na cara do povo Os machadinhos Por causa disso E vou guardando de novo É, eu já peguei meu martelo O meu gelo Eu já pego minha lança Ok Ó Temos um mercado pra explorar Talvez Talvez tenha alguma coisa Útil lá pra gente Sim Ainda estamos em condição de entrar em combate novamente? Acredito que sim Praticamente ninguém se filha, não foi? Jorg Eu sinto que eu devo recompensá-lo pela sua fé E vou curar você agora Vou dar preferência pra ele Porque eu tô com o espírito sacerdote Da fé dele e dou uma curada nele E o anão é uma puta satisadinha, cara O anão se for machucado Foi uma 20 que eu vou lendo dado Senão ele tá intacto até agora Muita sorte, realmente É, velho É, mas eu tenho 20 de Samael É um pouquinho de xixi de acertar ele Thorin Ou Thorin Nossa, ele já curou pra caralho já Eu olho pro Sanglo Delay e eu falo assim Realmente vejo que Lúmia recrutou boas pessoas pra essa missão Dê minha olhada e você não deve questioná-lo Espero que não, meu vô Ficaria triste Se você no final se mostrasse um praidor Aí eu dou um sorriso Daqueles tentando ser agradável Mas não consegui Mas no fundo do coração Eu tô tentando ser agradável Tipo, eu tenho que falar alguma coisa pra não ficar com medo? Não, sinceramente Entre jogador não tem rol social Entre jogador é no role play, sabe? Ah, eu sei Então, tipo assim Tipo, eu respondo com a cabeça Tipo assim Porque, meh Isso não vai afetar o olho já não Mas eu sei que você é uma pessoa queira falar comigo Thorin Eu Acredito que O golpe que você recebeu naquele combate Foi um golpe de sorte Não fique pra trás no combate Passa a linha de frente Comigo Certo, certo Aí eu acendo com a cabeça e sai Beleza Vocês vão em direção ao mercado agora? É, pra gente ir até lá Será que tamo perto? Eu tô só pela casa pelo chão O mercado depois do depósito Dá só uma olhada antes de entrar Olha pela janela É, sim, sim Ah, era no mercado que tinha o Ou era no depósito? Era no depósito Era no depósito Era no depósito Tinha pessoas amaduradas Outra coisa Conjuro uma mensagem Entre o grupo Pra gente sussurrar Na comunicação entre a gente Pra não atrair gente falando Que bonito Depois que ele faz isso Você falou Sanguelele Por que você demorou tanto pra aparecer? É, por quê? Só uma pergunta Esse 4 era para o Kim mais ou menos Curou o Jorg, não foi? É, me curou Ah, tá Entendi Agora eu já posso tomar dano de novo Mentira, eu posso não Bem, e vocês vão andando Em direção Ao mercado? Eu falo pra galera Tentar ir furtiva, tá? Nunca dá certo Mas, né? Quer que eu role furtividade Depois do Ali? É, só precisa ir Já mesmo Tipo, chamar esse seu lugar de mercado Chega a ser Na verdade Uma grande Grande elogio pra ele Ele nada mais é Que um mero Centro de trocas Não tem o mercado Não tem Não tem Tipo, esses são as lindas pessoas Que vocês sabem que existem nessa vida Então eles não compram coisas aqui Não tem dinheiro aqui de verdade Então é um centro de trocas Não tem pessoas assim É pra trocar coisas Alimentos e coisas assim E Ele aparentemente tá Meio mal cuidado Tal Por um mês que ele tá Tipo Sem visitas Ele tem um cheiro de podridão Humido dele De alimentos que estragaram Provavelmente E a porta principal Tá aberta Que é essa porta aqui E ele tem várias janelas Sangue da lei não enxerga Sangue da lei está cego Hum Será que não tem visão pra ninguém? Pode ser Deixa eu ver o que eu fiz aqui Ah, aqui tem Ah, o Fael não tem visão de ninguém Tudo bem Na final de contas O Fael não tá aqui Sangue da lei tá sem visão Nossa, o Fael tá vendo assim Não vem nada sem adorrer Certeza? Uhum Vai Vou dar um refresh aqui Pode ser Aí o Fael eu vou dar visão De alguém Vou dar visão do O Torinho pro Fael Beleza? Então o Fael virar Pelo lado de o Torinho Isso aqui é onde tem uma janela? É uma janela Eu vou dar uma olhada lá dentro Mas acho que é uma porta Na verdade Isso aí, viu? Janela não O Samuel tá meio confuso Então ele vai andando de lado Como se ninguém tivesse visto É uma porta Isso aí Tem janelas em volta Mas isso aí Especialmente é uma porta Eu olho pra cima de janela Então Aquela porta central ali Ela já É que ela é uma porta Só um segundo Deixa eu colocar a mesa pro Fael Só um pessoal da Instagram Não tá vendo nada Pera aí Coitado do escado Pronto Agora Fael deve saber alguma coisa Fael tem a visão agora de Torinho Ou Anu Beleza Você perguntou alguma coisa A gente, Torinho Que eu não tinha ouvido Essa porta aqui Essa é uma porta mesmo? É uma porta Ela tá aberta Tipo Ela tá com sinais de arrombamento Ou não? Não Não Ela é uma porta que talvez nunca fechasse Sabe? Eles não tem medo exatamente de Roubos e coisas aqui Eu Quer dizer O cara conjurou mensagem Falava assim Um pessoal daqui é bem corajoso E deixa a porta aberta Tem nessas carroças, mestre Numa tem cheiro insuportável de peixe podre Que morreu aí Um mês atrás, pelo menos Na outra Aparentemente a gente tá vazia Quero olhar Quero dar uma olhadona Que tá aparentemente vazia Depois eu olho a porta Tipo Essa que tá Aparentemente vazia Você vê alguns instrumentos Que parecem ser de Escavação, sabe? Tipo Pás Pincéis Esse tipo de coisa Eu Tipo Sangulele Pra mim Depois eu Zumbi aqui Tipo Eu Eu me aproximo dele Tá Meu nobre companheiro O que? Oi? Tô te cortando Agora foi Agora pode falar Ah tá É Nossa O meu próximo Ele chegou aqui Sem entender nada Temos um Zumbi Então Eu falo assim O meu nobre companheiro Sangulele É Aparentemente Puta vila Foi tomada Por Os Teram Ninguém Por trás disso Estou te avisando Porque É Bom Vou ficar mais É Caraca Tá muito ruim Pra escutar O Tá te cortando Você fala Vai cortando Sabe Se eu só falando Vai cortando Ah caramba Essa luz dinâmica Que eu vejo Se eu vejo Passando Pelo Computador Que eu Pare Meu Deus Ô Mestre Ok Só tinha Negócio De Escavação Mesmo Isso Parece Coisas De Arqueologia Taz Pincéis Pra limpar Coisas Parece Coisas De escavação Mesmo Sabe Perception Pra ver Se eu ouço Alguma coisa Nessa porta Aqui Antes do Do Burguê Chegar Beleza Rola um Perception Pra mim Se eu ouvi Um barulho De corrente Como se fosse Alguma criatura Andando Presa Em uma corrente Ou arrastando Uma corrente Tá vendo Corrente Batendo No chão No assoalho Sabe Beleza Aproveito Mensagem Que o Sangão Lançou Na agenda Escuta o barulho De corrente Se arrastando Aqui Imagino 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 que seja Uma criatura Grande Grande É uma criatura Maior Média Parece Uma coisa Pequena Pelo barulho Que você ouviu Não parece ser Grande Não Você Se quer entrar Pela porta Pode ser Um cachorro Zubi Da porta O meu medo O meu medo É uma coisa Que teoricamente É complicada Que são Cavalos E vacas Zumbi Você falou Isso em jogo Mesmo? Sim Ou é só Play? Eu olho Pra ele Assim E Fico pensando Acho que eu nunca Vi uma porra Dessa Mas se ele Diz Que é complicado Deve ser Nós estamos Acostumados A esses animais Serem dóceis E quando são Possuídos Pela doença Maligna Eles se tornam Feras Incontroláveis Você provou Isso em primeira mão O cachorro Te derrubou É Não É O cachorro É Mas eu Agora estou Preocupado Com o cavalo Já que o Sabe O que ele está Falando Eu falo Pra galera Entra Pela porta Normal Ou Por essas Portas Talvez Sejam Mudados As pessoas Ah Beleza Acho que Pela porta Porque A gente Não precisa Não vai Precisar Abrir Passagem E Bom Aqui já Tá Aberto Então Ok Eu só quero O Caio Antes de Aqui onde Eu estou Parado Eu vou Rolar um Detect Magic Direto aqui Na porta Pra ver se tem Alguma problema Nesse cone Beleza 60 filhos Do cone Detect Magic Se eu não me Engano É Beleza Você sente Uma aura Mágica Uma aura Mágica Forte Fraca Fraca Bem fraca Aqui Mais ou menos Em cima Lá dentro Lá dentro Em cima Dos batilheiros Beleza Eu quero Usar um Detect Magic Mestre Quantos Feats 60 Aí você Não sente Presença Nenhuma Aura Mágica Não atravessa A parede Isso é verdade Também Não atravessa Não Ok Não Eu Romei Eu Só aviso Que eu Senti Uma aura Mágica Fraca Ali Direto Na minha Frente Beleza Vamos lá Vamos indo Antes Antes de entrar Em qualquer lugar Vejam se não tem armadilha Eu ainda estou pensando Que talvez tenha Alguém controlando as criaturas Ou pelo menos Que invocou elas Tá certinho Deixa o burguês Fazer o roleplay dele E a gente vai Nossa Que coisa Travou Que bonito Burguês Quer dizer Você vai falar O negócio Que você não Modeler Bom Eu A gente Foi assim Bom Tem zumbis Achando que é um Reclamante Mais ou menos Que eu Acabei de comentar Por acaso É Beleza Então podem Podem Entrar Alguém no grupo É bom De Achar trap Coisa assim Ou você vai querer Só perception Eu acho Eu acho que ninguém tem Um trap Não Sabe Que é um trap Pode deixar Que eu rolo Para vocês Tipo de teste Pode deixar Ah Tá Ótimo Então Eu vou Eu vou Dar uma olhada Nisso Se ninguém Aparenta Muito Eu vou Dar uma olhada Também Olha Vocês investigam O chão Olham bem Cutucam Peçam atenção Vocês não veem Nenhum tipo De coisa Que parece Uma trap Ou algo do tipo Talvez eles Não tenham Preocupação Com isso Aqui nesse local Tipo Na geral Então É no caso Que a gente Pessoal Foi o cara Que tá Controlando Esse zumbi Vocês não Acham nada De estranho Beleza Vamos indo galera Então Sim 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 Podem entrar Vamos indo Que eu acho Que a gente Não acha O boys Hoje não É Vai acabar Daqui a pouquinho Já Opa Tô vendo Coisa ali Para Cara Assim que você Entra Aí Você já Ouve Aquele Rosnado De um cachorro De novo De novo De novo Porém Ele tá preso Numa corrente Com a coleira Que sabe Ele tá quase Tirando a cabeça De fora Para a pressão De cima De vocês Tipo O que você tá fazendo Ele tá preso Ali Então Continuo Tipo Tem várias Pequenas coisinhas Que vocês podem Trocar E tal Tem tipo Tem todos os tipos De armas Na Masterwork Que as vezes Queram pegar Alguma coisa Diferente Sabe Se eu achar Uma Machete Alguma arma De constante Básica Tem Pode pegar Mestre Você não É muito exótica Você não achava Catanais Você não acha Mas coisas normais Você acha Uma boa Diga Alguém Tá falando Uma coisa Diga Yorg Por acaso Tem uma besta De repetição Não Essa é exótica Essa é exótica Essa não tem Não tem Uma besta leve Quando você queira Pegar Que é uma ação De movimento Para carregar Se eu não me engano Se eu não me engano Não sei se é Aumentou padrão Eu acho que Todas as bestas Estão É o mesmo tempo De recar Eu acho que a leve Um pouquinho menos Não é muito Menos É um pouquinho menos Eu não sei Se besta Tem a advanced Também Não Não tem Só uma de fogo Mas Agora Pode falar Eu também Pego uma funda Vocês também acham Vocês também acham Vocês vão investigar O lugar inteiro Certo Vocês estão Não tem por que Fazer isso Então Vocês encontram Todo tipo de arma Básica Comum Simples Nada muito bizarro Sabe Vocês acham aí Nada exótico Nada oriental Não acha arma de fogo Coisas básicas Assim Vocês acham Aí também Tem suprimentos Tem suprimentos De comida Pode ela fazer Tem um armeiro Com vocês aí Vocês acham Suprimentos De comida Bebida Cordas Coisas normais Assim de mercado Vocês também acham Três poções De curar Ferimentos leves Uma poção De remove disease Uma Usa de conservadoria E remover doença Três poções De curar Ferimentos leves E Uma poção De remover doença Caio Posso te dar Uma sugestão Diga Como essa mesa Muda muito de player Ela é bem flexível Talvez o melhor Fazer seja Você abrir Uma abazinha Aqui no menu Com um loot Eu vou fazer Eu vou fazer O que eu faço Todas as campanhas Vocês vão ver Depois Eu não fiz ainda Mas é Uma prendida de excel Super legalzinha Que a gente tem Eu só não fiz ela ainda Ótimo Se eu to colocando aí Caso vocês queiram usar Esse jogo Vai usar uma questão De igual Para ele falar Sua site De dinheiro Também Então podem usar Tudo que vocês encontrarem Vocês vão ganhar dinheiro Depois Certo? Não se preocupe com isso Podem usar Vocês vão usar Na campanha Mestre Eu preciso rolar Iniciativa Para atacar Altas flechas Nesse dog E matar ele Não Vocês podem matar ele A vontade Você vai matar Beleza Eu fico atirando nele Até ele morrer E o mais importante É que aquela aura mágica Que você sentiu Não era das poções As poções Estavam em outra Outra parte do local Que estava mais escondida Mas vocês As criaturas Encontraram Ela vem de uma adaga Que está aqui em cima Essa mesa aqui É essa adaga Aqui Que vocês estão vendo É uma adaga Cuja O cabo dela Na empunhadura dela Tem detalhes Que parecem Uma caveira Assim, sabe? Maneira Caralho, eu gostei Mas não tenho Essa porra de peça E ela tem Uma aura mágica Fraca Vindo dela Eu 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 não sei Se level 1 dá Mas eu consigo ver Qual é a aura A aura da magia Você precisa fazer um teste De Knowledge Arcane Para identificar a aura dela Eu posso tentar Saber Quem Tipo assim Forjou Essa adaga Quem forjou Essa adaga Pode rolar O seu knowledge Seu knowledge Não Suave Profession Armeiro Algum de vocês Por um acaso Tem spell crash Para identificar Que porcaria é essa Não Porque as adagas Elas vieram Elas vieram Rotuladinhas Sabe Poção de cura Sabe A adaga Eu tenho detect magic Eu tenho detect magic Também Mas você tem Spellcraft A perícia Em português Spellcraft É o que? Artes mágicas? Eu acho que Corte mágica Eu tenho certeza Eu tenho Eu tenho Então pode rolar Pode rolar De profissão Beleza Samael Deixa eu esperar O rodotorinho Primeiro Beleza Você não treinado Ah não tem nada Você não sabe Mas o Samael passou Samael passou Meu Deus O computador deve estar rodando A 2 fps Tipo Eu vou rolar para você Aqui Skilled Achei Calma aí Achei Show O problema é que o computador está dando uma avaleta cabulosa Violenta É a luz dinâmica Cara Relaxa Você rolou Você rolou de zelo de vice Eu rolei Eu rolei Mas beleza Mas beleza Você passou Você rolou de zelo de sete no dado É o suficiente para tentar identificar Ah Cara Aliás Diga de passagem Eu não sei identificar A gente precisa imaginar Que essa adaga Você nunca viu Nada parecida na sua vida Essa adaga Não foi forjada Por nenhuma técnica Que você conhece De forja Tipo E ela é super antiga O metal dela é estranho O empunhador dela é estranho Ela é uma adaga Muito antiga Muito antiga mesmo E você nunca viu Nada parecida Nada semelhante a isso Lá no continente antigo Uma coisa completamente nova Para você Você ficou super Interessado nela Sabe Uma adaga ancestral Bem antiga Eu olho para o Samael Assim e falo O que você acha disso Que você Narrou para mim Ainda vou descobrir O que eu acho disso Olha Você examina A espada Essa adaga E descobre que Uma Ela é uma adaga mágica Mais um E ela tem mais uma propriedade Nela Que você não conseguiu E ela faz alguma outra coisa Pelo que Eu analisei Da arma É mais De certa forma É mais fácil Acertar com ela Mas ela ainda tem Alguma outra Algum outro Feitiço Que eu ainda não sei O que faz E eu olho para vocês Eu falo assim Eu acho melhor A gente não Usar Pode ser algum item Amaldiçoado Ou algo assim O que vocês acham Só mais uma informação Vou passar para vocês Esse local Aqui Diferente de todos os outros As pessoas sabem ler O dono do local Sabia escrever Então ele tem um inventário Com todas as coisas Que ele tem aqui Na loja de penhores E está marcado Nos últimos registros Que ele teve Que um grupo De exploradores De pessoas aqui Que estão explorando A região Voltaram Numa exploração Trazendo vários artefatos Que eles encontraram lá Para vender aqui Entre eles E essa adaga Eles trocaram a adaga Por muita coisa Muita comida Muita bebida Sabe Muita, muita coisa E eles também Trouxeram E eles também Trouxeram Está marcado aí Uma urna Um vaso Uma urna Só que Este vaso Eles não trouxeram aqui Eles levaram Para o ferreiro Que teoricamente É o líder da vila E isso é O último registro Que tem Beleza Tem que traçar Uma ideia Do que aconteceu Pelo aqui Bom Essa adaga Parece ser bem peculiar Talvez ela tenha Alguma influência Com Essa doença Que se espalhou Ou com O fato dos mortos Não permanecerem No chão É melhor Que a gente Não entre em contato Com ela por enquanto Até que Consigamos identificar Melhor o que ela faz Tem algum baú Algo assim Pequeno Tem Tem bastante coisa Aqui assim Beleza Então eu pego Um baú E coloco Alguém que Saiba mexer Com propriedades Mágicas Pode identificar Isso aqui direito Tinha aquele cara Que tinha um anjo Não sei Se eu Se eu Ficar nessa aqui Eu consigo Descobrir Qual é a outra Propriedade Da adaga Kai Eu acho Que depois Que você Fale o teste De spellcraft Você não pode Tentar de novo Eu não lembro Eu tenho que Verificar Eu tenho um combo Que sempre funciona Nisso Easy Drill Ajude Ele Até em revelação Sobre As propriedades Da adaga Guidance Aí ele ganha Um bônus De mais um A skill dele Aumentou E ele pode Retetar Beleza Pode rolar De novo Eu posso Poder Guidance Também Eu acho Quando ele falou Que aumentou Ele tá falando De rank É Você também acha Mas eu vou deixar Passar Não passou De qualquer forma O grande Poder do Guidance Na minha mesa É o hardtest No máximo Eu teria um 19 Naquele outro teste Mas ainda não passa O teste Descer dessa magia É um pouquinho mais alto Não é tão difícil Você acha que alguém No navio Deve ter esse poder Alguém no navio Certamente tem Amanhã Eu acho O espírito De um mago Descobri Também Também Bem Vocês querem fazer Com os meus finais Pensar em alguma coisa E a gente encerra a mesa Depois disso Já tá Só da minha noite Já Bora terminar De explorar Aqui Ou não rola Maestro Você quer dizer A loja A loja tem isso Só basicamente Só tem isso aí Era vários Eu ia fazer uma exposição maior Mas tá meio tarde Então equipamentos Tudo que vocês querem Poções Isso aí Podemos parar por aqui Podemos Beleza Então agradecer aqui Ao pessoal Que apoio a gente hoje Agradecer ao Angel Baradoc Ao Archibald Ao Augustelos Ao Avocado Do Babo Do Babo Avocado Badado Não sei se eu falar isso Ximbabardado O Underhout O Draco Barra Multi O Herbert Que apareceu aqui E salvou as pessoas O Letra Scriptbird Ao Jamili Ao Kaship23 Ao Knifron Que jogando com a gente Ao Positivity Bot Ao Pega Mantelli Que é o nosso mesmo padrinho Que vai jogar com a gente A próxima aventura Espero eu O Sketch Que jogando com a gente O SelvaCall O Ted E ao 3WayTV Muito obrigado pessoal Valeu aí Essa campanha continua Eu não sei agora quando Teoricamente seria no último Domingo do próximo mês Mas tipo Vai ser praticamente Natal Eu não sei se a gente consegue jogar Nessa época do ano Porque as pessoas Não costumem estar disponíveis Mas se tiver a gente joga Se não Só a gente joga dois em janeiro No caso Então é isso pessoal Muito obrigado E falou aí Boa noite Boa noite galera Foi massa Falou Falou Até a próxima